Pessoal do Madrugadão, obrigado. Vocês, com certeza, acompanham bandas independentes. Então... ...que vocês estão ouvindo a gente aqui. Fico muito feliz. E bastidores é isso aí, é trazer a música que tá por trás, né, do glamour. É música de verdade, é aquela música que a gente queria ouvir hoje em dia. E é isso que a gente tá fazendo e, pelo jeito, vocês estão ouvindo, né, vocês estão assistindo a gente. Obrigado. Legal, guarda esse nome, bastidores. Pessoal do Madrugadão Muito bem. Olá, olá para você que está aí acessando. Um abraço aí para o nosso diretor que cortou antes. Maravilha. Que beleza. Olá para você. Que beleza, olá. Tim Lizzy, da FATV. Olá para você que está aí acessando www.fatv.altv.zip.net.com.br Que beleza, já me confundi tudo. Mas essa é a edição 196 da FATV, sim. Muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira. E a partir de agora falaremos da Série C, Série D, Copas Estaduais, Divisões de Acesso. Tudo aquilo que você não vê nos outros programas esportivos por aí. Você vê a partir de agora a natalinha do seu computador. A partir de agora a natalinha da Utilita, certo? O meu lado direito não é o nosso amigo do Tim Lizzy ali, que eu esqueci o nome dele, não é ele. Mas é ele. Bateu os truques. Boa tarde. Truque. Boa tarde, Sérgio Oliveira. Boa tarde, meus amigos a ele. Porque é bom a nativo. Eu desejo um feliz passo a todos. E hoje muitas notícias interessantes. Por exemplo, esse rebaixamento do Paraná Clube para ser uma divisão paranaense. Temos várias notícias e também hoje um convidado bastante especial. Realmente um colecionador na acepção da palavra, né? Um colecionador, um homem realmente que curte o futebol alternativo, né? Não sei, eu já vi, eu trouxe algumas coisas aqui que eu vou chorar o vivo, cara. Eu vou chorar o vivo, coisa maravilhosa, cara. Maravilhosa. Bom, antes de mais nada, como o Matheus disse, né? Feliz Páscoa para todo mundo aí, né? Todo mundo comendo chocolate, né? Mandem chocolates para o Atomás Carvalhal, né? Aceitaremos bacalhau também. Bacalhau também. Lógico, a gente está aqui morrendo de fome e aceitamos doações, né? Bom, um abraço para o pessoal que está no chat. Charles Ferri por aqui, beleza? Um abraço para ele. Já está falando que está comendo um mousse de uva, beleza? Bande para a gente, sem problema. Comeremos um mousse de uva. O Andrés 2007, boa tarde para ele. Juninho Brasília por aqui, também um abraço para ele. Bruno Peixoto também por aqui, um abraço para ele. Aliás, o Juninho Brasília já perguntou cadê o convidado. Vamos apresentar daqui a pouco, calma, né? Beleza? O Odinei está por aqui também, um abraço para ele. Neto Palma também por aqui, um abraço. Charles Ferri falando que eram os hilos que ele pediu, porque tivemos alguns campeões essa semana, hein? O Charles Ferri pediu para ele tocar os hilos. Vamos tocar sim, hein, Charles? Daqui a pouco. Fernando Martinez do Jocos Perdidos também por aqui, um abraço para ele. Opa, esse aí é um... Grande Fernando, outro também fã do futebol na melhor acepção da palavra, né? O que mais? Magu SP também por aqui, bastante gente hoje. Aqui de Madruga, um abraço para ele. Temos mais mensagens aqui, vamos ver. O Fernando vai dar um abraço. O Andrés pergunta se vai ter promoção hoje, sim. Temos uma sacola de promoção hoje, não é só uma promoção. É praticamente um ônibus premiado do Faustão, né? Um monte de previsões. Inclusão do Brasil do FATB. Exatamente, exatamente. O que mais temos aqui? Aqui de Madruga também um abraço para ele. Bom, se você está aí assistindo, quiser mandar mensagem, tem uma linha direta aí embaixo da telinha onde você está vendo a minha cara agora. Tem uma linha direta, você pode mandar pela linha direta. Ou então tem o chat que você pode se cadastrar, é muito mais legal participar do chat. Se cadastra e converse com o pessoal. Chat hoje lotado com muita gente. Bom, quem é o convidado de hoje? Ele que, como o Hugo disse aqui no final do Jogo Olímpico, também participa do Chatel TV. Está sempre aqui no Chatel da FA, tanto no Jogo Olímpico quanto na FA TV. E é um dos maiores colecionadores que eu conheço de camisa de futebol. Sem dúvida. Ele e o Manula. Eu vou trazer o Manula aqui, porque o Manula também é uma pelota. Mas ele e o Manula disputam o pau a pau para saber quem é o maior colecionador. Já com uma camisa polêmica, né? Polêmica. Você tem uma outra ali que você falou que vai ser polêmica. Mas, Rodrigo Colucci. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Matheus. Tudo bem? Feliz Páscoa a todos. Primeiramente, fico muito honrado pelo convite. Participou com o maior prazer. E trouxe algumas camisas da minha coleção. Eu tenho por volta de 530 camisas hoje. Eu tenho uma meta de chegar a mil camisas até 2014. Eu acho difícil, mas vou tentar, vou lutar para isso. E também trouxe algumas peças aqui para estar mostrando de times do interior de São Paulo, alguns times já extintos, alguns que não jogam mais profissionalmente. E também posso falar algumas coisas sobre os nossos encontros de colecionadores. Sem dúvida. As nossas reuniões. Como negociamos. Porque é um meio bem amplo, né? Tem bastante gente que cada vez está aderindo mais ao ramo do colecionismo. É um ramo bem legal. Tem muita coisa legal para falar hoje. O Colucci Pequensar também é moderador da Comunidade da Série B do Paulista. Então, tem propriedade para comentar aqui sobre os assuntos com a gente. Vamos falar, óbvio, do futebol paulista. Vamos falar do rebaixamento do Paraná, óbvio. Tem muito assunto do programa hoje. Saiu a tabela da Série C, a gente vai comentar também. Tem muita coisa legal. Mas temos os nossos destaques que não podemos deixar de dar, né? E hoje os destaques são especiais. Porque pela primeira vez, eu acho que em quatro anos de programa, na história da TV, não houve um lance bizarro essa semana. Nada. Não aconteceu nada de bizarro que eu possa comentar aqui e fazer aquelas piadas horríveis que eu sempre faço na abertura do programa. Mas temos os aniversariantes da semana, que é um quadro que eu gosto muito e que sempre colocamos aqui no programa, para parabenizar os clubes que fazem aniversário essa semana. E temos alguns clubes tradicionais completando o aniversário. Se o meu pain drive funcionar, que beleza, né? Mas eu já posso falar do Juventus da Moca, né? Que beleza. Completou no aniversário do último dia 20, né? Foi o quê? Quinta-feira, dia 20, né? Acho que foi no feriado. É, foi no feriado. Quarta. Quarta-feira. Quarta-feira, dia 20. O Juventus completou 80 anos, se não me engano. Eu vou conferir aqui, eu tenho certinho. Tivemos o aniversário do Borgu também, completando 107 anos de história. Temos o Cerâmica de Gravataí também, completando 60 anos de história essa semana. Cerâmica que está na segunda divisão gaúcha, né? Passou de fase agora. E temos alguns outros aniversários. Opa, abriu, olha que beleza, hein? Agora eu tenho pauta. Maravilha, vamos lá. Abrir aqui a pauta do programa de hoje para falar a lista completa de aniversários, tá certo? O Cerâmica de Gravataí, como eu disse, 60 anos. O Juventus da Moca, completou 80 anos, assim, 80. Último dia 20. O Morrinhos de Goiás, também aquele Baixado, que está aparecendo com o Patrimonial, mas completou o aniversário essa semana. O Rio Preto, que está aí na disputa da A2, jogou hoje, se não me engano, eu ia falar aí os resultados daqui a pouco. O Irati, também do Paraná, de Luxemburgo, do Luxemburgo, do Irati, né? Que beleza. Completando aí 47 anos de história, o Irati. Temos o Comercial do Piauí, atual campeão Piauí, ex, e deu trabalho para o Palmeiras aí, né? Um massagista bomba, né? Um grande bomba, um massagista, né? Deu trabalho para o Palmeiras aí na Copa do Brasil. 44 anos de Comercial. Temos o Bangu, como eu disse, completando 107 anos de história, com o glorioso, né? Esse campeão brasileiro. Maravilhoso o Bangu. E fechando o Guarani de Bagé. Guarani de Bagé, infelizmente, rebaixado na segunda hora gaúcha, né? Vai estrear na terceira hora gaúcha ano que vem. E completando o aniversário dessa semana, também, o glorioso Guarani de Bagé. Como é a tradição desse quadro, temos os hinos de dois times aqui. Escolhi aleatoriamente dois times. E vamos homenagear, começando pelo hino mais bizarro que eu conheço na história do futebol, que é o hino do Cerâmica de Gravataí. E eu vou pedir para ele, Mr. Volpi, por favor, dá o play. É que beleza, né? Um abraço, ó. Que maravilha. E aí? Ah! Presta atenção. O que está aqui? Essa paria viagem? Que maravilha? Que maravilha? Que maravilha. É nossa plencação de cor. Redo verde e amarelo. Redo verde e amarelo? Vale nosso coração. A descrição é a nossa rastra. Cerâmica pra sempre campeão. Tá aí então, pode baixar no segundo. Fui homenageado o Cerâmica, com esse hilo maravilhoso. O hilo mais fora de métrica e ritmo que eu conheço. Sensacional. E como como se diz, se alguém no chat lembrar... Eu não lembro de nenhum time com essa combinação de cores, não Preto, vermelho e amarelo É, realmente O Fernando me corrigiu, o Juventus na verdade Começou 87 anos Sim, estava errado na minha lista 87 anos de história do Juventus Então mais algumas pessoas O Faber Marcos, entrou aqui, um abraço para ele Junior CX Também entrou aqui, um abraço para ele O Odinei falando que o Sérgio Mica vai jogar a Série D Sim, vai jogar a Série D esse ano Porque assim eu fiz campeão na Copa Gaúcha O ano passado E o Fernando falando que o hino parece trilha De um filme dos Trapalhões Acho que a trilha dos Trapalhões é melhor Sem dúvida Charles Pé Também está aqui com o Orlando que a gente está tocando o hino Bom Bom Já que é aniversário do Bangu Só mais uma desculpa para eu tocar o hino mais bonito Do futebol brasileiro Maravilhoso, um labartinho de barro Não precisa tu rolar inteiro não, Mr. Roku Mas... Está no exibe Está no exibe Vamos pôr o hino do Bangu aí um trechinho Que é maravilhoso, né? Maravilhoso E como a dos versos... O Bangu tem também a sua história, a sua glória Enchendo seus fãs de alegria De lá Da cá Solte-o Domingos da guia Vem banco, seu povo e venciar Acerta um feriado Comércio Fechado Banco Cidade reunida Até parece A do Flaco Banco 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 Tem banco, seu povo e venciar Acerta um feriado Comércio Fechado Banco Cidade reunida Até parece A do Flaco Banco 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 Tá aí, o hino do Bangu maravilhoso, né? O Labatiri Baba é o cara mais genial do mundo, cara Muito talentoso Tem que pensar que ele compõe esses linos todos no mesmo dia, né? A história é fantástica Do especial de hino da KTV aqui, né? É, inclusive ele fez do Madureira, dos outros times pequenos Tem, tem Canto do Rio É, é legal São bem legais esses linos O do Madureira é genial É genial, maravilhoso Focamos aqui no ano passado Bom, no chat o Fernando perguntou se o Nete O Nete é vermelho, azul e amarelo É, vermelho, azul e amarelo Mas usa mais o vermelho e amarelo O azul é mais para o informe alternativa É, e para o calção, porém É Ó, o Odilei falando que o Você lembra que é amarelo, verde e preto Não o vermelho e amarelo É, verde e amarelo Verde e amarelo e preto Eu falei errado Eu falei que eu tô falando errado Belmiro Chaparral Olha só Entrando aqui, o abraço para ele É, o Fernando disse, não Então eu viajei mesmo Neto Paulo também foi aqui, que beleza O pessoal tentando descobrir Que de Madureira falou que vai imitar no Google Para descobrir o algum tipo Né Bom, e memória FIA TV Temos aí a nossa memória FIA TV de hoje Já vou até aqui Hoje temos a semifinal do Paulista Né Da 1, né Da 1, né Semifinal não Quatro semifinal do Paulista Da 1 E como esse programa é um programa isento Né, hoje tem o São Paulo de Portuguesa Palmeiras e Miração, né Como esse programa é um programa isento Né Sem clubismo nenhum, né Não vamos declarar apoio para nenhum time aqui Jamais, que é isso De jeito nenhum Tá de ponta cabeça Burro pra cacete Né Não vou declarar com bifo nenhum Não vou torcer para nenhum time Tá certo Esse programa é isento Que beleza Não precisa dar uma frisada Obrigado Né Não, não, não Vamos Não vou dizer para que a gente não está torcendo Né Jamais De jeito nenhum De jeito nenhum Né O jornalismo O jornalismo Exatamente Né E jamais, por favor A Mr. Vogue está olhando outra coisa Tenta piada no programa Caramba, Mr. Vogue Né Ele não percebeu piada até agora Beleza Então Para falar de Entrar no assunto do Paulistão Já que eu estou torcendo Para o time de vir na sessão Eu também não Nem vou te rolar O Matheus também não Né O bicho que você não mostrou ele até agora Mas o Matheus não Para falar de portuguesa Essa semana Talvez um dos maiores ídolos Na história da portuguesa Completou 18 anos Se não me engano Do seu falecimento Que é o Denner Né No último dia 19 de abril No dia 19 de abril de 94 Então É Tá Por aí 17 anos Agora vai Põe a piada No seu Vou pôr aí Olha lá Não estamos torcendo para nenhum time Ele frisou com uma cara bizarra Ali do Matheus É que maravilha Então 19 anos 18 anos da morte do Denner 19 de abril de 94 E temos a matéria do Jornal Nacional Aí O que o Mr. Rolfe está fazendo assim Né Dá play aí Mr. Rolfe Vai Denner no Memória KTV Vai Dá Mr. Rolfe Meu Deus do céu O que o Mr. Rolfe Porque o futebol É o que a gente normalmente tem na vida Pelo menos Isso aqui no Brasil Tem lá Tá no exibir Rolfe F.A.T.V. D.R. É enorme assim É D.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E.N.E. 5 e 15 na manhã, 400 quilômetros. Seu cinto incorretamente foi para o pescoço, circunstancialmente e infelizmente foi a causa da asfixia. A prante do carro, ou que responde ela, dá bem a dimensão da violência do acidente, mas a placa mantém as continuantes do dono e o número da camisa que usava. Em alta, o trânsito para, uma pequena multidão se aperta e o velho continua ali, se despedindo dos amigos, jogadores do Vasco e fãs. Amigo mesmo, meu amigo particular gostava dele. E o Romero, acho que vai deixar muito grande o nosso futebol, só uma seleção brasileira no Vasco. No ano está o vizinho do Demer, Otton Gomes Miranda, dono de uma agência de turismo e amigo em comum dos jogadores Edmundo e Romário. No novo ano, Otton e o Demer jantaram numa churrascaria do Rio, com representantes dos Tuttgart da Alemanha que queriam comprar o passe de Demer. De lá, foram uma boate e depois viajaram para São Paulo. Na volta, quase chegando em casa, Demer dormia e não pôde tentar o seu último dia. Demer, Augusto de Souza, nasceu franzinho, um jeito que a bola gosta. Tinha paixão por entortar os adversários. Sorrido largo de moleque, a companheira grudada aos pés fazia arte na busca dos caminhos do gol. Menino foi descoberto e levado para a portuguesa. Há quatro anos, se revelou para o mundo na Copa São Paulo de Júniors. Quem era aquele meia que vestia as chuteiras com a majestade dos reis da bola? Três filhos para sustentar. Incompreendido, Demer foi brigar em outros gramados. Campeão gaúcho no Grêmio, seleção brasileira. E desde em janeiro, ídolo do Vasco. Conquistou a cidade e a torcida do Rio. Na boca dos companheiros virou uma tunaíma. Um herói de olhar triste, capaz de entortar também a lógica do futebol. É, eu já acho um dia mais bonito, mais bonito do que o gol. Tá aí, né, a nossa... a matéria que foi a hora do Jornal Nacional da época. Sobre a morte do Demer. Vimos a Incide Moreira, né, Incide Moreira, né. Jair Pereira, por onde anda o Jair Pereira, né? Jair Pereira, o videogame, acho que naquela época. Né, tá jogando FM por aí, né. Da Incide, o Nico. É, ó, do chefe temos uma polêmica. Então, o Magu SP falou que o Demer era muito melhor do que o Neymar é hoje. O pessoal discordou dele. O que vocês acham? O Demer era o Neymar. Ah, eu acho que o... Você chegou a ver o Demer? Cheguei a ver. Eu acho que o Demer não teve muito tempo de mostrar o que ele realmente era capaz. Por causa, justamente, pela morte dele. Mas eu acho que o Demer, por ele ter se transformado em um grande ídolo no futebol brasileiro, como hoje é o Ronaldo, o Rivaldo, o Ronaldinho. Mas eu acho que são estilos parecidos. Não vou falar que um é melhor que o outro, ainda, porque o Neymar, eu ainda acho que o Neymar ainda tem muito o que mostrar. Mas eu acho que são estilos bem parecidos de jogar. Um jeito, assim, de driblar, o drible fácil, a irreverência, a objetividade. Só que o Demer, ele é mais objetivo que o Neymar. O Neymar gosta de firular mais, né? Mas o Demer já mais objetivo, com vontade de fazer o gol, de observar o companheiro. O Neymar já é mais aquele negócio de passar a perna, humilhar, entre aspas, humilhar o adversário, essas coisas. E os dois são tipo franzinho, né? Mesmo tipo físico. O mesmo tipo físico. É difícil de falar. O Demer, inclusive, é interessante. Ele e o Enelo, os dois maiores jogadores, talvez, da história da Portuguesa, os dois morreram esse dente de cara, né? Uma coisa, um ataque, né? Pra isso. E ele morreu muito novo, não dá pra saber. O Neymar é um jogador que tá amadurecendo, mas, realmente, é um caráter que ele não é bom. Assim, pelo que o Demer mostrou... Mais um momento, né? Minha opinião, pelo que o Demer mostrou até... Ele mostrou muito mais do que o Neymar mostrou até agora. A diferença é que o Neymar parece ter cabeça. O Demer, a gente sabia que, principalmente o que frequenta a Portuguesa, vocês vão assistir uma história lá dele, que é osso, né? Ele gostava de umas coisas meio... Meio ruim, né? Vamos falar desse jeito. É, ele tinha esse lado do mal com ele. É, e tinha umas amizades muito boas. Mas, assim, era uma pessoa legal, pra todo mundo fala. Ah, não, não. É, o Demer, sim, sim. Não, lógico. Ele tinha esse lado do mal, mas ele era uma pessoa de boa, bom caráter. É que ele gostava da noite, gostava do... É, ele gostava. Eu não vou falar do que ele gostava aqui, mas ele gostava disso aí e tal. Acho que o Neymar, pelo menos, tem mais cabeça do que... Tem, ele também tá sendo bem assessorado. Naquela época não tem, não tinha o que tem hoje de pessoa que cuida da imagem, tem pessoas que, procuradores, empresários, naquela época já não tinha desse jeito. Já já não tinha. Então, hoje o pessoal tá se preocupando mais justamente pra que evite que alguns desses jogadores se percam, né? Inclusive, é, dizem que a vaga que o Ronaldinho foi na Copa de 94 seria do Demer, né? De um clube internacional de São Paulo para o outro. Agora sim aquele vídeo que você soltou antes. Porque o pessoal, então, estão lançando um filme aí sobre o juventus sensacional, né? Aproveitando que foi o aniversário do juventus essa semana, vão passar o trailer, era aí, vou, do filme, contando a história do juventus. Já vou conferir aqui o nome do filme, né? Tem que estar, já devia ter aberto isso, né? Tudo isso. Mas é um filme sensacional, o trailer tá muito bem feito, bem legal. E o mais importante, entrevistando os torcedores do juventus. Não tá indo nos intelectuais, falando que o juventus... Interessando a torcida, cara. Que é o que interessa e que é o que leva o juventus pra frente. Isso que é o mais legal. Eu vou conferir aqui o nome do filme sobre o juventus. Vamos passar aí, eu já... Ainda não é o juventus de uma copa, é um outro aí, é um outro, é um outro. Manda ver esse outro, vai. Porque o futebol é o maior ato de amor que a gente normalmente tem na vida. Aqui no Brasil, foi a carteirinha dos juventus, antes mesmo da certidão de nascimento. Estava no meio da torcida do Palmeiras, que é, claro, pra não apanhar. Mas torcendo absurdo, porque eu ia desempatar. Olhando a torcida lá, vivendo no cantinho dela, hein? E eu tinha certeza que era lá, que eu devia estar. O buquês tem esse sentimento de posse, né? Meu time, a minha casa, a minha história. Torcer com o Juventus, é... As Travesturas dos Moleques da Moca, tá aí. O trailer rapidinho, sobre o documentário que estão usando sobre o Juventus. Vou correr atrás até dos diretores pra gente trazer aqui. Claro. Sem dúvida. Entrevistando o grande touro ali, né? Não apareceu no trailer. Sensacional. Gostei do Céu. Irmã Júlio, da Jujora. Gostei do que eu vi. E parece ser um filme bem legal, né? Acho que até a TV também é cultura, né? Opa, né? Lógico, fizemos aqui o nosso especial de cinema, né? Lá. Com grandes filmes. Casadrante. Casadrante com a bunda pra cima, outras coisas. Capitinho, vamos ver aqui. O Charles Ferreiro falou que tem o ímã dos jovens na camisa, show. Doutor Botox, então, um abraço para ele. O que vai ser? O pessoal ainda falando do dele. O Döner e o Chaparral falando que com certeza ele iria na Europa. O pessoal lembra do Döner jogando no Grêmio ainda, né? Antes de ir pro Vasco, né? Foi campeão da Ju de 91. Sim, o amigo dele no Grêmio era o Jardel, né? Eu era no Vasco. Eles foram amigos. Acho que é o Jardel no Vasco. O Jardel no Vasco. O Jardel no Vasco. O Jardel foi pro Grêmio, bem depois. É, bem depois. Então, imagina o Döner e o Jardel na balada. Devia ser uma coisa realmente muito interessante. É, deixa eu ficar quieto. Que beleza. O que mais temos aqui? O César de São José dos Campos. Falando do São José mais um ano na 2. O que mais temos aqui? O Charles Ferreiro falou que prefere o Nacional do que o Juventus. O pessoal perguntando qual vai ser os três, qual vai ser a pergunta. Na segunda hora falaremos do sorteio e se tiver pergunta, vamos decidir naquele intervalo. Beleza, né? Bom, vamos falar do futebol paulista? Temos muita coisa pra falar pra abrir o programa hoje sobre o futebol paulista. O futebol paulista já tinha falado de Série A1, né? Só rapidinho, o Corinthians passaram outro, né? O Aponte jogou muito bem, parabéns pra o Ponte que teve na campanha, né? Claro, Gilson Glena, parabéns ao Carnieri, que sempre faz uns times realmente disposizados. Eu gosto muito desse jogador Renatinho, camisa 10 da Ponte, belo jogador, inclusive. E na primeira fase não perdeu pra nenhum clássico, né? Não perdeu pra nenhum grande. Não, foi brioso, o time lutou. Se fosse em Campinas, a história poderia ser outra. E o outro deu trabalho pro Santos, ao contrário do Oeste. O Colúcio Tag Off aqui disse que achou que o Oeste jogou bem. Eu achei que o placar do jogo, o Corinthians não tinha goleado o Oeste. O Oeste achou aquele gol do nada lá. E o Corinthians eliminou o Oeste. O Oeste hoje teve o São Paulo portuguesa, o Palmeiras eliminou o Palmeiras eliminou o Pacaemu, né? Pacaemu. O Pacaemu, São Paulo portuguesa na Arena Barolim. Veremos quem passa aí para as semifinais da Série A1. Série A2, aí sim interessa muito mais pra gente, né? Hoje podemos ter o time subindo, o time tradicional a subir, né? O Monte Azul, às três horas da tarde, daqui a pouquinho, pega o Kiz de Piracicaba. E ontem tivemos o Atlético de Sorocaba 3, catando o Vence 2. O Guarani pega hoje, às quatro horas da tarde, o Rio Preto. E o outro é um comercial, fez um a zero no São José, um jogo que praticamente promoveu o comercial, né? Dependendo do... Hoje já pode, esse grupo já pode terminar. Se o Guarani vencer o Rio Preto aí, chega a 11 pontos e elimina o São José. Só com os dois diretos. E o próprio Rio Preto só com os dois diretos. Você acha que o Guarani sobe? Eu acho que sobe. Eu acho que o Guarani está aos poucos, bem aos poucos, vou ser bem sincero, bem aos poucos. Está se reestruturando, mas ainda tem uma grande diretoria lá, uma parte da diretoria do Guarani que insiste em botar o time para trás. E isso está prejudicando muito o time com esses rebaixamentos. Mas eu acho que, mais pela garra dos jogadores e do treinador que é o Wilson Tadei, que é assim que está fazendo o time ter essa força para subir. Mas, infelizmente, a parte da diretoria do Guarani está prejudicando o time desses anos aí. Tanto que teve vários rebaixamentos, né? É, sobe 10, sobe 10. Está um elevador o Guarani. O Guarani é um time tradicionalíssimo, né? Não precisa nem falar do que o Guarani representa, né? Tem que ficar na série aluna. É, últimos dias, série aluna, sem dúvida nenhuma. É, com uma ponte. Com uma ponte, sem dúvida. O São José já está fora, não tem mais chance mesmo, porque o Rio Preto vence o Guarani hoje. O Rio Preto vai para seis pontos e o São José só pode chegar a sete, o Guarani já tem oito. O São José foi muito bem na primeira fase, né? Muito bem. Mas, é, cometeu um erro. Tem um público muito bom, né? Não, não, pode falar. Só isso, né? Teve públicos muito bons aí na 2, né? Não sei se o César aqui, que é do São José, ele torcedor da Águia, concorda comigo, mas o erro foi ter mandado embora o Tarcísio Pugliese. Contratou o Luiz Mila, que era do time que foi rebaixado. Não sei, acho que se ele tivesse mantido o Tarcísio Pugliese, que é bom treinador, inclusive. Eu já conheci o time, já tinha o time na mão, não sei se o César aqui concorda comigo. O que vai ser você aqui? Luiz Henrique, um abraço para ele, lá de São José. Ah, sim. Grande Luiz Henrique. O Caio Intini, que está aqui diretamente de roubo, mandando um abraço para o Colucci. O Colucci lagado na cadeira, se fosse em casa, deva um bronca dele. Está tendo pra dizer aqui. O que mais temos aqui? O mesmo Caio falou que o Guarani tem que subir, é uma história que não pode ser apagado. E o outro grupo, o outro grupo está mais equilibrado, né? Está mais disputado. Está mais disputado. Está mais bonito, né? Hoje Monte Azul e 15. Se o 15 ganhar, chega a 9 pontos. Passa o Caio do Vence, mas mesmo assim o Atlético-Sorocaba e o Monte Azul. Chegou na última rodada com briga, com chance de patinar a vaga da Caio do Vence. Vai ser disputado. Eu, na minha opinião, acho que o 15 vai subir. Uma das vagas é do 15. Posso queimar minha língua, mas eu acho que o 15 vai subir. Eu acho que o 15 também é outro time que está merecendo. A torcida, realmente é uma torcida muito fiel. Não é igual a maioria das torcidas do interior, que é torcedor misto. Tóis para o grande e para o time da cidade. Realmente são torcedores do 15 de Crascaba. Isso eu acho muito legal. E é um time que eu acho que merece subir há muito tempo. Merece também. Desde 1985, fora. É, então. Fora que disputou Série B, Série C, alguns anos atrás, eles têm sempre fazendo campanhas boas, né? Sempre fazendo, lutando. Não para subir, mas também nunca foi aquele time que se safou na última rodada. Sempre lutando lá. Tanto que chegou uma época lá, eu acho que teve um ano lá que o Bahia caiu, os ganhos do Bahia lá no Fontenova. Isso não é fácil, né? Na Fontenova antiga, né? Antes de... Falecida. É, a falecida Fontenova, né? Eu acho que o Catanduvesse 15 já... Eu não consigo ver o aperto do Sorocaba no Monte Azul. É, você vê que o Monte Azul ganhar hoje, né? Empata com o Catanduvesse. Acredito que o Catanduvesse 15 é mais forte para subir. O 15 realmente veio da 3 para 2 e já está indo para 1. Realmente surpreendente. Tomara que goste. O time pensa em qualquer comentário, né? O Chicão jogou lá. Foi revelado pelo Quinho. Tem 500 jogadores que foram revelados. Uma equipe com uma tradição muito grande. E é um estádio muito legal, né? O Barão de Serra Negra. Voltados por ter time grande lá, vai ser sensacional. O Almeiras fez um dos jogos lá, inclusive, esse ano. Deu sempre bons públicos, né? A região se mobiliza. A cidade legal. É sensacional, Voltado. Tanto o 15 quanto o Guarani e o São José também, né? O Guarani hoje parece que está aqui mais de 25 mil pessoas. Poxa, que maravilha. E se o Guarani ganhar e subir a comercial, são os dois centenários, né? E vão subir, né? O comercial vai ser centenário 100 anos ano que vem, né? Não, esse ano. Esse ano, o Guarani também. É, o Guarani também. O Cegra falando que o erro foi ter contratado o Publiese. Pelo menos que ele levou o Publiese. Eu acho o cara um bom treinador, né? Se bem que treinar o Rio Branco do Acre é fácil, né? Mas... Do Verdez, né? Ele levou o Rio Branco do Acre quase na Série B. É, é um feito interessante. No Verdez também. Quase levou o Verdez para a Série B. E o mesmo Cegra diz, o São José não merece a torcida que tem, concordo. A torcida que sempre acompanha o time. O erro principal do Publiese foi ter alterado o sistema de jogo no 4.9 final. Isso é, muito triste. Inclusive, agora o ano acabou. São José, né? Fui para a América de Rio Preto, vários tipos de... É, tem como atualista, mas... É, mas não é a mesma coisa. Mas aí é também o subjeto da América do Setor. É, não é a mesma coisa, né? O ano acabou. O que mais estamos aqui? Rodrigo Leia acabou de entrar um abraço para ele. Bom, é isso. Série A2 é isso. Foi de alguma coisa? Eu acho que... Eu acho que o Boroninho ganhou. Ganhei o jogo. Só falando, Sérgio. Eu acho que esses times, o Série A15, o São José, poderiam jogar a Série C, a Série B. Eu acho que poderiam fazer melhor com esses times de outros estados aí. Mesmo estando nas divisões de acesso do Paulista, são bem mais fortes que muitas divisões de elite de vários estados brasileiros. Isso sem dúvida. Mas, sei lá, ele tem cota para cada estado. Não sei como que funciona aí a divisão a sério da CBF, né? Essa parte. É, não. Obrigatoriamente, a CBF tem que trabalhar para todo mundo. Não, não. Claro, claro. Né? Seria injusto com os estados. Claro, claro, claro. E são os outros estados que dão os votos para a CBF. Tem uma questão. Não pode dar. É. Pode desprezar os caras, né? Não, não. Claro. Tem uma questão política, né? Não é uma questão de bola, né? É uma questão política, né? Bom, Série A3. Série A3, tivemos hoje o fim do primeiro turno dos dois quatro regulares, né? O Velo tira a invencibilidade da Penapolense. 2 a 1, Penapolense estava invicto até então. O jogo é do Rio, claro. O Velo fez 2 a 1 no Penapolense. E a Penapolense perdeu a invencibilidade no campeonato. O jogo que foi na Rede Vida hoje, estava até 4. 15 de Jau. Eu assisti o primeiro tempo, o Tabaté jogou bem. Eu assisti o segundo tempo. Muito legal o jogo. E olha, bastante torcida lá no Tabaté. O Joaquim, o Moraes Filho. E o Gilcinho fez dois golaços. O gol do Kings e de Jau foi incrível. O cara deu de bicicleta, cara. Foi um golaço, cara. Um golaço. Pelo grupo 4, o São Carlos venceu o Flamengo. 2 a 0. E a Santa Cruzense venceu o Prêmio Osasco por 1 a 0. Passar a classificação. No grupo 3, o Velo está batendo a invencibilidade. Eles estão com 6 pontos. E o 15 de Jau está com a corda no pescoço aí com 0. Desesperado, né? Complicado. Pelo grupo 4, o São Carlos tem 9 pontos. A Santa Cruzense está com 6. O Flamengo com 3. E o Derno Osasco com 0. E o Derno Osasco tem que coisa, cara. É, o professor Marbita realmente não conseguiu fazer seus alunos se aplicarem. Então ele quer ser técnico do Corinthians, né? Ficou falando tanto dos programas de televisão que iria detonar na 3. Não é tão fácil assim como ele acha, né? Uma divisão de acesso. A pessoa tem que ser mais centrada. Tem que ser treinador. Tem que se preparar, né? Quando a gente também foi opinar sobre esse tema, né? É, o Vampeta, ele já tinha treinado o Nacional no ano passado. E aconteceram algumas coisas. Uma coisa que eu acho que prejudicaram também o próprio acesso do Nacional. Entre eles, acho que foi até a própria conduta deles. De ter largado o time, para ter se candidato a votar e depois ter voltado. Sem dúvida. Eu acho que isso não é ético, né? Ele poderia ter largado e não ter voltado. O negócio de largar e voltar foi um negócio estranho. E o Grêmio Osasco é um time que está se recicurando também, né? Que ele teve grandes problemas no ano passado. Principalmente de falta de apoio. Tanto que o time caiu meio vergonhoso para a Série A3. Ele se recicurou com a ajuda de um grande patrocinador. E eu confesso que estou surpreendido por essa campanha negativa deles. Eu achava que eles iam ser um dos times que fossem subir. É, trouxe o Rogério. Na primeira fase foi muito bem, né? É, na primeira fase voou, mas trouxe o Rogério. Rogério, o Nenê, né? Nenê. No problema que o Fernando veio, que a gente comentou na Série A2, eu falei que o Fernando fez quando cruzasse com os outros times, ia acabar sendo mal. Isso acabou acontecendo com o Grêmio Osasco. Foi muito bem na primeira fase. Aí cruzou com os times do outro grupo. Acabou. Um time que está interessante é a Santa Cruzense, né? A Santa Cruzense que subiu lá, assim, na desistência do Botorati. Na passeio das aulas, né? Na desistência do Botorati, eu tenho um amigo lá, que é de Santa Cruz do Rio Pardo, ele vive falando que a cidade não apoia o time, o estádio sempre dá problema, é sempre liberado na última hora, né? Então, o pessoal reclama muito lá dessa falta de apoio. O time está indo tanto para subir, né? Isso que é um processo legal, né? Subiu da quarta e foi para a terceira. E a gente sabe que o nível técnico ficou completamente diferente. É muito grande, né? É muito grande. E está aí, filme fora. Está brigando, né? E para mim é favorito subir aí. Eu não vejo o Flamengo e o Grêmio Osasco tirando a vaga deles, não. É, acho que o Flamengo e o Grêmio Osasco vão morrer abraçados. Agora o outro grupo, Velo, Tabaté e Penapolense com seis pontos. É, difícil. Está bem mais difícil. Eu acho que o Tabaté tem grande chance de chegar. É, minha torcida é para o Tabaté e Velo, eu trouxe. É. O pessoal do Penápolis, né? É estranho, eu trouxe para o Tabaté e Velo. É, mas eu acho que o Penapolense está e tem resultados muito bons aí, né? Não sei quem é um técnico, mas olha, teve... Realmente é notável, né? Para uma cidade pequena, não precisa ter 60 mil. Estádio Tenente e Carriço, né? Está, poxa... É um verdadeiro caldeirão aquele estádio, como eu falo, né? Eu nunca fui para lá, mas falam que é um estádio bem... bem próximo do campo, assim, as arquibancadas, e o pessoal pressiona bastante, né? É, ali, região de Rio Preto, é uma região muito quente, né? Então, deve ser... se usar muito o estádio aí. O Chet, o Rodrigo Moleto, foi o Rodrigo Osasco, que eu estou com salto alto na segunda frase, você acha? Mas pode ser um pouco de salto alto também. O chote já subiu, né? Eu não sei. O próprio Vampeta, né? O próprio Vampeta, né? Eu não quero parecer clubístico, mas o Vampeta, pelo menos ele deu várias entrevistas em emissoras de TV aberta, falando realmente que isso aqui é um estágio para eu ir para o Corinthians, ser técnico do Coréu. Falou várias vezes isso. E eu acho que... O próprio Elenco... De certa maneira, ele pode ter desprezado um pouco o A3, que realmente tem seus demas, mas a pessoa tem que estar centrada, porque é um campeonato profissional, tem profissionais, tem pessoas empenhadas ali. Ele não é melhor que ninguém, embora ele tenha jogado na seleção, com essas coisas, ele não é melhor que nenhuma outra pessoa que está lá fazendo o seu trabalho, né? Sem dúvida. Bom, série A1, série A2 e série A3 é isso. Daqui a bola, a gente volta para São Paulo para falar da 4ª Divisão. Mas agora para pegar o avião. Exatamente. Temos muitas notícias aí da 4ª Divisão, temos o lançamento do Coutinho, finalmente revelaram o que é o Coutinho, né? Ninguém sabia, eu tive mais um obscuro no campeonato, liberaram o dissentivo, o uniforme e tudo mais, a gente vai mostrar as fotos aí da festa e tem notícia de contratação também da série B do Paulista. Agora, como disse, Matheus, a gente pega o avião, vamos falar do Campeonato Nacional. O principal campeonato desse programa, sem dúvida, a gente fica com a série D, que é a série C, a CBR que divulgou os grupos e a tabela da 1ª fase. E como a gente não falou na segunda passada, no meu tempo, está arrumando isso aqui, a gente vai falar agora dos grupos Capdi da série C de 2011. O grupo A tem o Águia Marabá, o Pai Sandu, o Araguaíra, que foi rebaixado ontem no campeonato do continente, o Rio Branco do Acre e o Luverdense do Mato Grosso. O grupo B, com o América de Natal, o Fortaleza, o Guarani de Sobral, o CRD e a Campinense, de Campina Grande. O grupo C, com o Macaé, o Madureira, o Marília, o Ipatinho e o Brasiliense. E o grupo D, com o Brasil de Pelotas, Caxias, Chapecoense, Joinilha e Santo André. Esses são os quatro grupos da série C de 2011. O regulamento continua a mesma coisa, classifica os dois primeiros de cada grupo. O cruzamento olímpico, que chegar na semifinal, está na série B do ano que vem, de 2012. O que eu acho um absurdo, o campeonato acaba na semifinal. Esse regulamento é o pior, no final dos piores. Eu acho que era muito melhor fazer dois grupos de 10, o grupo do pessoal do Norte e o grupo do pessoal do Sul. Era muito mais legal e muito mais emocionante. Eu até concordo que a primeira fase seja assim, mas a segunda fase tem que ser um octogonal. O campeonato não pode acabar na semifinal. Não, não pode. Né? Porque aí o time chegou na semifinal e já subiu de divisão. Não linda muito. O objetivo já subiu de divisão. Você campeão, você corta o colocado. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É, é um pouco amador. Mas se fizesse os dois grupos, que nem eu falo, de 10, o do Norte e o do Sul, aí o time faria um turno de retorno, os dois primeiros de cada grupo sobem. Isso é interessante também. Sim, tudo já. Isso, a gente fala a mão da 2 e da 3, mas é pensado nesse sentido, né? Esse regulamento da segunda fase é pensado nesse sentido. Esse turno é mais emocionante do que dessa maneira. E aí, algum grupo que vocês destacam, o grupo da Morte, alguma coisa? Eu acho que o Luverdeiro se deu mal, né? Eu vejo a jornada para o Norte, né? O Luverdeiro que é quase de São Paulo, né? Uhum. Não vai... Geralmente joga com os títulos do Sul, vai jogar lá com... É um dos motivos que eu falo para o regulamento ser mais justo nesse caso, né? Justamente. Eles viram ali para o time do Mato Grosso e meteram lá no Norte, né? Tem que jogar lá em Marabá? É verdade pra caramba. Nossa! Marabá é longe de Belém, mas é longe de Mato Grosso. Agora, eu gostei mesmo do grupo D, cara. Que é o grupo do Sul. Muito interessante. Porque o grupo C, o Madureira passa uma rebaixada, cara. O Marília caiu, cara. O Ipatinga caiu, cara. O brasileiro vai conseguir perder o campeonato deles por Formosa, cara. E o Macaé... Parece que é meio uma audição os times que sobem da D pra C, da C pra B, os cargos estaduais vão ser luz. Não sei se você já reparou isso. O Ricardo caiu. Você já reparou. O Aravaíra caiu esse ano. É. No Tocantins. Parece que é uma maldição sobre... O Brasil de Pelotas. Parece que é meio e foi meio bizarro. E uma coisa que é interessante é o seguinte. Quem viu... Por exemplo, estava no Palmeiras e Santo André quinta-feira na Copa do Brasil. Vai ser montado outro Santo André. Vai ser outro time. Então, se for montado, deve ser montado, deve ser dois jogadores, três e o resto é outro Santo André que vai disputar. Apesar disso ser uma falta de planejamento danada, o time do Santo André disponível. Foi uma vergonha. Foi o último, né? O Odinei fala que sobe Caxias, América de Natal e Patigui e Joinville. Já mandou as apostas dele aqui. E o Rodrigo Olen quer ver o Madureira na CRC. Eu também estou curioso para ver o Madureira na CRC. Madureira e eu acho que o Fortaleza, o time que... Inclusive, o jogo que eu quero ver é o Madureira e o Macaé. Estou até já planejando uma viagenzinha, sabe? Para ver o Madureira e o Macaé. O Odinei falou que traz para Caxias e o Brasil de Pelotas. Ele que é lá de Santa Maria, né? Está torcendo para os títulos da região dele. O César de São José de Contos também declarou a torcida para o Brasil de Pelotas. O Brasil merece, né? O que não queria ser ele de ouvido? Ah, sim. Com certeza. Terceiro colocado no campeonato brasileiro Brasil de Pelotas, 185. Outro time de torcida muito fiel, bem organizado. É, o Xabante, meu. É um dos times mais... Desses do interior é um dos mais organizados. Inclusive, acho que a torcida organizada do Brasil de Pelotas tem filiais no Uruguai, na Argentina, tem torcedores, né? Não é mesmo? Se eu não me engano, lá, não sei se ela joga. Acho que era um sobrinho do Milagre, né? Joga lá ainda. Não sei se ele joga ou já jogou. Não sei que ele jogou. Eu sei que ele jogou o diploma depois do acidente, né? Fez um gol, tanto que ele fez um gol, acho que o estádio foi abaixo, o negócio assim. O pessoal abaixou isso. Se o Paraná de Tribunal ainda joga. Lá é outro nível. Ali no Rio Grande do Sul, realmente, eles preservam a história deles. É outro nível. Como eles... Esses times do interior do Rio Grande do Sul, como as pessoas assistem eles, como é diferente. É outro nível. Não é o Brasil, é outra coisa. A média de público da Segunda da Gaúcha é uma coisa linda, né? Você vê o Rio Grande, esses filmes metendo mil e quinhentas pessoas nos estádios. É, média às vezes que... Desculpa, o Sérgio, mas às vezes a portuguesa não consegue. É. É aquela história, né? De lá não ter o misto. Você pode ter certeza que o cara que torce para o Brasil, não vai torcer para o Grêmio nem para o Rio. Ah, sim. O cara da Juventude não torce para o Grêmio. Ah, sim. Como torce para o Caxias também não, né? É uma guerra. É uma guerra. Não torce. Aqui tem muito isso, por exemplo, ah, eu sou, sei lá... Inter de Limeira e Palmeira. É, eu sou Inter de Limeira e Palmeira. Aí, por exemplo, eu já vi muito isso do cara, por exemplo, eu sou, eu estou em Rio Preto, eu torço para o América. O América está mal? Ah, não. Aí, o meu segundo time é o Milha Sol, porque é da região. Ele não acompanha o América, sei lá, né? Tem muitas essas coisas aqui no Inter de São Paulo tem muito isso. É, eu sou, o que me conhece sabe que eu sou completamente Ita, por conta isso. Se o cara nasceu em americano, o cara tem que ser que o branco proteger. Eu também acho que a gente só tem que torcer para o time da cidade. Eu acho. Eu nasci em São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas se eu fosse escolher outro time, eu escolheria um time da minha cidade. Outro que fosse qualquer um, entendeu? Nem fosse o nacional, eu escolheria um time da minha cidade. Sei lá, é minha opinião. Bom, vamos pegar o aviãozinho pelo país e falar de alguns estaduais antes da segunda hora e assim na segunda hora só a entrevista com o Coutinho, eles falaram de coleções e tudo mais. A coleção deles estou passando mal olhando as caminhões. Rapidinho, Tocantins. Tocantins, tivemos ontem a última rodada da primeira fase, rodada que definiu os semifinalistas e os rebaixados. Guarari, Gurupi, Palmas e Interporto são os quatro semifinalistas. O Guarari pega o Interporto, o Gurupi pega o Palmas, teremos um clássico aí já nas semifinais, Gurupi e Palmas. Os dois rebaixados, o São José e o Araguaíno. Araguaíno, que a gente acabou de falar que foi rebaixado, venceu o São José ontem, 3 a 0, mas não foi suficiente para se salvar. Próxima fase começa no sábado, dia 30 de abril, primeira rodada da fase semifinal. O Interporto enfrenta o Guarari e o Porto Nacional e o Palmas recebe o Gurupi no estádio Milton Santos, em Palmas. As quatro equipes já vão no sistema de ida e volta e os dois melhores classificados farão a final do Tocantinense em dois jogos. Passaram os resultados, Gurupi 0, Palmas 3, já numa prévia aí na semifinal, São José 0, Araguaíra 3, Guaraíno, Interporto 1 e o Paraíso venceu com o Cantinópolis por 1 a 0. Em Roraima temos o campeão do primeiro turno do Roraimense em 2011 e tivemos o Zebra. O Real de São Luís no ano no ar é campeão do primeiro turno do Roraimense que a gente falou aqui quando começou o campeonato que é o primeiro clube do interior de Roraima a jogar da sua cidade. Tinha o progresso, mas o progresso jogava na capital e o Real conseguiu o título do primeiro turno venceu o Nautico ontem por 1 a 0 gol de Ivan. Venceu jogando fora de casa. No segundo, agora está classificado para a final, inclusive mais histórico ainda teremos a final do estadual na cidade do interior. Não só o time jogando pela primeira vez. A final vai ser lá. Então, agora no segundo turno todo mundo joga contra o turno todo mundo de novo e quem for campeão do segundo turno pega o Real aí na final do estadual. Sensacional, né? Genial. Acho que é o fato alternativo do ano talvez até agora. Inclusive vai ser genial se for disputar a Copa do Brasil essa equipe e de repente um Flamengo ou Fluminense ou Palmeiras e jogar no interior de Roraima. Espectacular. Espectacular. Genial vai ser arrumar a camisa deles. Imagina. O Colute já está assim o Shersperry deve estar com o Ivo. Mas essa camisa tem que pegar essa camisa é histórica. É histórica. Primeiro informe do time. Camisa é histórica. Primeiro time do interior é ganhar um turno. tem tudo tem tudo entre aspas um feeling um sentimento de alternatividade não é bem a palavra que eu quis usar mas é nossos abraços a todo o pessoal aí do interior de Roraima. Sensacional. Um fato sensacional. parabéns para o Real a história sendo feita. Sensacional. Temos aqui o Gabriel Leão um abraço para ele. Grande Gabriel perguntando vocês acreditam que cada vez mais empresas privadas como o Pão de Açúcar e o Red Bull vou criar clubes de futebol eu acredito. É um negócio rentável demais. É que tem a parte da dedução do imposto de renda. Também. Tem isso. É uma forma de incentivar com desconto do imposto de renda o investimento em esporte em cultura tanto que não é apenas esporte essas empresas estão investindo em cultura também. E assim o pessoal realmente condena muito esses times empresas mas eu tenho uma opinião já formada sobre isso. Eu acho que se você dar a estrutura para um jogador para um treinador trabalhar eu acho que não tem o porquê de criticar o time. Eu acho que o time tradicional que tem que se adequar para lutar de gol para igual com esses times. É isso que eu estou falando. Você vê um Paranaclube cair um Patinga um Guarani estar em uma situação dessa é complicado. Isso não é culpa do Red Bull é culpa do Pão de Açúcar é culpa do pessoal que está lá dentro que não sabe administrar os clubes e não se adequou aos novos tempos. É a mesma coisa quando você cria vamos dizer assim um emprego. você vai ter que expandir os negócios a economia mudou agora tem mais facilidades para fazer as coisas então o futebol não é diferente tudo mudou a cultura das pessoas mudou o jeito desde o jeito de se vestir o jeito de falar tudo mudou o cara que acha que os anos 80 você ainda tem que ser está nos anos 80 você usa telégrafo magra de escrever isso esse cara não está obsoleto para a passada infelizmente é a minha opinião eu acho que os clubes que tem que se preocupar em mudar a realidade a gente vê aquelas faixas do estádio olha o futebol moderno o cara tem que ter o olho da diretoria dele eu acho isso uma indecididade inclusive no jogo do Taubaté hoje tinha essas faixas e na rede vida eles comentaram um pouco o assunto o cara tem que ter o olho da diretoria dele tem que ter o olho da diretoria do Taubaté que ele está continuando a terceira divisão o Taubaté na terceira divisão apanhando sem dinheiro devendo salário isso é desculpa mas isso para mim é inconcebível sim eu não gosto dos times que mudam de cidade ou por exemplo do Baranil ou Campinas isso eu acho absurdo estou transformando futebol em vôlei mas aí depende também tem os casos que no caso do Baranil e do Guaratinguetá eu achei uma coisa meio estranha mas tem times que não tem como mudar o apoio da cidade é zero não tem como se sustentar e como o pessoal vamos dizer investir o dinheiro ele tem que procurar pelo menos recuperar o dinheiro o único caso que eu concordei foi o do Dr. Itaba o time não tinha história para jogar aí o Varginho ofereceu joga aqui beleza aí eles foram no caso do agora vendeu igual o esporte do Baranil que ia vender lá do Poeste é isso aí eu também acho um absurdo eu acho que o Campinas vendeu a vaga dele eu também achei legal tem que julgar isso mesmo é que esses times ainda tinham uma certa torcida eu já fui a alguns jogos do Campinas tinha torcida lá no Série Camp Baranil tinha uma torcida agora tinha Getá mas por exemplo o caso do esporte paulista que virou o Potir eu até comentei a matéria mas tudo bem mas é um exemplo que não tinha como o time continuar em Campo Limpo ou em outra cidade que ele estava não tinha como porque a prefeitura não ia apoiar não ia apoiar a cidade não ia apoiar aí é justificável a mudança outro exemplo no Calbariri que era o antigo Leitonense não tinha como continuar lá não tinha porque estava literalmente todo mundo virou as costas para o time então aí é um negócio que não tem como você mudar você tem que procurar outros áreas é igual você trocar de emprego é a mesma coisa mas o caso do Guarating e do Guarating eu não concordo não concordei mesmo eles tinham estrutura para continuar aí foi mais vaidade do que outra coisa é briga da prefeitura né somente para constar o seguinte o Red Bull o Pornhub não tem nada a ver com um time que foi campeão brasileiro de repente que nos anos 90 revelou 3 jogadores fora de série e que não soube de repente juntar esse dinheiro direito campeão brasileiro vice-campeão paulista várias vezes não tem nada a ver com a história do Guarani que aconteceu com o Guarani o Pão de Açúcar e o Red Bull não tem nada a ver eles começaram na quarta divisão eles começaram lá embaixo e com uma gestão profissional chegaram não tem nada a ver com a decadência dessas equipes torcionais essa decadência aí é por incompetência dessas pessoas incompetência de muitos isso é uma opinião pessoal minha de muitos desses torcedores que não se tornam sócios dos clubes eles vão lá paga toma cerveja fala que ajuda o clube mas lá pagar todo mês o valor eles não pagam então é fácil falar sem você estar lá dentro sem você ser sócio do clube por isso você que está assistindo aí que quer prestigiar o clube da sua cidade vire sócio tudo bem a gestão é ruim mas participa corre atrás melhor do que ficar aí com essas faixas não futebol moderno se todos esses moleques lá no Juventus com esses não futebol modernos fossem sócios do Juventus hoje o Juventus estaria melhor poderia votar para escolher presidente poderia votar para escolher conselheira tem essa também o Juventus estaria melhor pode lutar para tirar essas pessoas que estão acabando do time só que você acha que fazendo faixinha você vai resolver o problema e pra mim não resolve fala isso depois que está tomando cerveja lá deixa o lixo no campo sabe então é sabe então é essas coisas não compra assim uma coisa que você movimenta também é você comprar a camisa do time você não comprar a camisa da torcida você compra a camisa do time do clube oficial é uma coisa que movimenta também mas aí a gente vai cair em um outro acidente não, enfim qual que ele tem uma loja oficial hoje? a maioria tem pelo menos assim os médios assim os grandes e os médios não vai ter uma portinha que não tem nem você não sabe o que é loja não, tudo bem concordo mas até aí por que que ninguém se mobiliza eu estava vendo aquele vôlei futuro lá os caras tem canetinha tem porta-retrato com foto do jogador tem a camisa do elenco inteiro uma puta de uma loja né cara aí você vai na jogaria mantiqueira tem uma baita loja tem uma loja de tolas é um time novo é aí você vai na loja é uma podinha é assim que você tem que fazer melhor que esse balcão é é por aí é verdade né aí eu tive que ganhar dinheiro vendendo camisa vai lá fora vai naquela outra loja lá que tem no outro lado da rua e compra lá e compra a camisa do maior carinho do país sei lá e não compra a camisa do juventus é tem dessa entendeu o time também precisa se mexer é todos tem que fazer a sua parte é por nenhuma que seja e na cabeça são gestões profissionais e que eles têm que ser modelo para os clubes tradicionais é não é pegar ódio isso é pobeira isso não tem nada é minha opinião né é muito que você pode falar bom vamos vai gravar o professor aqui então agora aí temos alguns comentários interessantes o Marco Aur acho que estou falando o nome dele certo né do Piauí acabou de então eu vou achar nele Marco Aurélio sim não tem um colecionador não tem um colecionador eu ia chamar Marco Aurélio acho que é ele ah tá então talvez seja ele Marcelo de Cera acabou de então eu vou achar nele desejando uma feliz paz com a cara dele com certeza uma feliz paz com a cara dele o Charles Pereira falou do Iro do Guarujá o que tem a ver cara o que mais temos aqui o Caio falou imagina o time do Eike Batista jogando contra o Velo Clube acredito que não seria a mesma estrutura afinal não tem como comparar o poder de investimento mas se o Velo Clube pagar o salário mesmo que seja 500 reais o Eike Batista pode pagar um milhão para o elenco dele mas se o Velo Clube pagar 500 reais em dia o cara vai estar com a mesma vontade mas dentro de campo é diferente mas se você dá estrutura para o cara trabalhar mesmo que seja o jogador ele não se importa ele se importa em ser bem dito e ser bem tratado o jogador hoje em dia é assim se o jogador não é bem tratado ele não vai correr dentro de campo mas dentro de campo é 11 contra 11 pode ser o Red Bull contra o Guarani é 11 contra 11 mesmo que o Guarani esteja quebrado é 11 contra 11 tanto que os níveis dos jogadores na 2 na 3 se emparelham muito entendeu mas realmente hoje muita gente que jogava o Red Bull ou no Guarani o cara vai escolher o Red Bull fato fatíssimo eu posso dar um exemplo concreto que é o 1 de início que estava no Vasco e poderia jogar em vários times da 1 que ele ia ou ele ele foi jogar no Red Bull porque ali ele ganhou propiciu o Caetano agora é propiciu o Caetano para jogar a C&B mas ele estava no Red Bull fez um monte de gol lá e estava recebendo em dinheiro jogar na C&B tem certeza que não vai não saber se vai receber no dia 5 ou jogar no Red Bull tem certeza que ninguém no chat aqui trabalharia de graça tem família tem filhos muita gente que critica essas coisas fala que o jogador é mercenário muita gente que critica pode ter certeza que ele gostaria de trabalhar num lugar desse quem não gostaria ninguém é bobo sem dúvida nenhuma bom continuando aqui só rapidinho nosso aviãozinho continua decolando em Alagoas tivemos a final do segundo turno do Alagoano ontem o Coruripe foi campeão do segundo turno do campeão do Alagoano nos pênaltis 6x5 em cima do Asa de Arapiraca no primeiro jogo o Coruripe fez 1x0 no segundo o Asa fez 1x0 e nos pênaltis o Coruripe foi campeão agora o Coruripe volta a enfrentar o Asa na superfinal já que o Asa foi campeão do primeiro turno então Coruripe e Asa fazem a final do campeonato Alagoano o jogo na quarta e o outro com o próximo sábado ou seja semana que vem teremos o campeão Alagoano pelo programa o outro campeonato que está na última rodada é o Espírito Santo Capixabão tivemos ontem a décima quarta e última rodada do campeonato Capixabão Vitória e Linhares conquistaram as últimas duas vagas que estavam em aberto e vão nascer em finais junto com o Rio Branco e o São Mateus rebaixados temos o Espírito Santo e o Serra tradicionais mas com aquele lance dos voadores de sangue que eles ficaram sem jogar umas três ou quatro rodadas acabaram sendo rebaixados por causa de três ou quatro do que a federação e também um fato interessante lá no Espírito Santo que um surto de conjuntivite nos jogadores de Vitória não sei se vocês chegaram a lei não vi tanto que o pessoal do Rio Branco estava protestando contra a federação justamente por causa que teve um adiamento das rodadas que teve inclusive a demora dessas definições de base por causa disso teve um surto de conjuntivite nos jogadores de Vitória e essa semana tivemos que o Nacim roubou no Capixão possuí um paraquedas no meio do jogo o jogo foi interrompido porque o paraquedas pousou no meio do jogo o cara tinha que perder ali o onde eu vou pousar onde eu vou pousar ali o estádio e ali mesmo saiu da capra do jogo do esporte foi sensacional depois se a gente achar a fonte a gente foi o cara com paraquedas no meio do jogo na segunda hora do Capixão ninguém se machucou né não 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 o Charles Peck falando aqui do Real na Goraima o Senna falou que vai fazer para o Coluí que é campeão que mais temos aqui no chat o Caio falou exatamente o que eu quero dizer é sobre a estrutura o time de cidade não tem como competir com empresários grandes como o Red Bull e o Paek eu acho que tem sim tem eu acho que tem sim tem se for feita a gestão correta dá para fazer sim sem dúvida nenhuma ainda mais porque dá para explorar esse lado tradicional e ter um consumidor de camisas um consumidor muito maior do que do entre esses outros clubes é é um time que está assim um dos times que acordou para isso na minha opinião foi o Velocul o Velocul estava totalmente abandonado e acordou para isso você quer dizer o melhor para o Linense? o Linense é outro belo exemplo o Mirassol são times bem organizados o 7 do Mirassol é genial você sempre tem notícia você sempre tem no Unicô tem times de times que você entra aí cara que está de 2007 é complicado o Velocul é de 2005 complicado bom e o grande assunto de ontem rapidinho aqui a gente vai analisar o rebaixamento do Paraná tropeçou dentro de casa empatou 2x2 com o Arapogas e por causa da vitória do Paraná vai sobre o Rio Branco por 5x0 o Paraná está rebaixado para a série prata do campeão do Paranáense time tradicional campeão várias vezes com o resultado o Tricolor foi a 20 pontos na somatão dos dois turnos e está na penúltima composição tem ainda mais uma rodada mas o Paraná não chega mais aos 24 pontos do Paraná vai que é o primeiro fora das zonas de rebaixamento sabe o que eu acho sinceramente? vou dar a minha opinião primeiro que o ano que vem o Paraná volta com chá das costas a gente sabe por mais que o torcedor faça drama ah o meu time caiu tem que fazer mesmo triste ver o time ser rebaixado mas por pior que seja a situação do Paraná por pior que o time esteja devendo até as calças está melhor do que qualquer time do interior do estádio disso eu não tenho dúvida e a camisa pede a necessidade também o cara já entra com o pé atrás para enfrentar o Paraná na segunda agora o que eu não consigo entender é porque o dirigente não acorda antes quanto tempo que o Paraná está mal uns 3 ou 4 anos desde que caiu da primeira brasileira eles estão tem que esperar a contenção de negócio agora vamos fazer a revolução projeto de marketing eu acho que é justamente o que eles fazem eu devo pensar desse jeito eles fazem isso para depois ficarem com os louros eu ressuscitei o Paraná só que o que ele fez antes? nada eu acho que é melhor prevenir do que depois depois que acabar tudo tem que estar consertado às vezes o ruim é não consertar depois um outro exemplo desses times assim foi Juventude outro exemplo Juventude Santa Cruz o campeão da Copa do Brasil é aquele negócio más administrações sempre más administrações mas não é melhor prevenir do que fazer essa tal concordo parece que o cara está lendo dor do peito por 5 anos ele espera ter um empate para se cuidar é mais ou menos isso não é verdade? é um absurdo não tem que ir com o Paraná não pode ir Paraná nunca nunca você era falando que torce para o time não cair para a terceira divisão duvido para mim sobe com o pé nas costas e não vem falar do Londrina diferente Londrina e Paraná o Londrina está quebrado faz tempo faz tempo que o Londrina está quebrado agora o Dinei pergunta será que o Paraná cai para a Série C? o brasileiro? eu acho que não eu acho que não também eu acho que não eu acho que a cota a cota ainda tem ainda tem o que o gol ele está dando eu não vou ver o lugar não pode até lutar para subir é porque o time que vai jogar a Série B no brasileiro vai ser outro vai ser esse não vai ser o time do misto que é o que todos os amigos meus estavam falando que eu conheço lá de torce para o Paraná e estavam falando que eram pelos empresários do Mato Grosso eram os jogadores do misto que estavam jogando no Paraná nossa ele vai cair mesmo é eu quero esse aí também é uma das maiores enganações coitado nossa o Paraná remunerou toda a gente boa sem dúvida bom temos os gols de vários estaduais pelo país vamos pôr no lugar o comercial já são 3 e 15 a gente vai direto até o final com o nosso amigo Poluti falando das coleções dele temos os gols pelo país se você for que puder dar o play na Vila Belmiro Neymar recebeu o gelando driblou o adversário com um belo gol o da vitória do Santos sobre a Ponte Preta o time está na semifinal e vai enfrentar o vencedor de São Paulo e Português no Pacaembu o Corinthians enfrentou o Oeste e saiu na frente com esse gol de Liedson 1 a 0 o Oeste de Itápolis aproveitou a saída de bola ruim do goleiro do Julio César e empatou com o Padre Santos 1 a 1 William recebeu de Chicão e deu o drible da vaga no zagueiro e marcou um golaço 2 a 1 o adversário do Corinthians sai do confronto entre Palmeiras e Mirasol pelo campeonato carioca defesa do Olari e errou na saída de bola Felipe Bastos descolou belo marcamento para Éder Luiz que driblou o goleiro Henrique para marcar Vasco finalista da taça de 1 o Olari a 0 no gauchão o Cruzeiro e o Greco jogaram na grama sintética do estado Passo da E em Porto Alegre o gol do Grêmio começou no tiro de meta do goleiro Marcelo Groves passou pelo pé de Borges e saiu nesse chute de Leandro Grêmio 1 Cruzeiro 0 dobrança de falta de Alberto cabeçada de Claudinho foi um empate do Cruzeiro 1 a 1 mas o Grêmio voltou a ficar na frente nesse chute de William Magrão que desviou na defesa novo empate do Cruzeiro em outra cabeçada dessa vez Léo Maringá 2 a 2 Rafael Marques fez o gol da vitória do Grêmio que está na final do segundo turno Bruno 5 a 1 mas o Antílio fez mais 2 1 de pênalti e outro esse golaço aí Cruzeiro 7 a 1 o Orson também de pênalti fez o oitavo e pelo campeonato paranaense o Paraná Clube passou em 2 a 2 com a ponta e está rebaixado para a segunda divisão 3 a 2 2 de pênalti e se Obrigado. 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 Mas o seu manáculo voltou Manda de novo o seu engenho Por favor Para o FATV Que voltou o seu manáculo Eu mandei ele para o quinta-feira Foi o único que voltou O do chave já foi O seu voltou Então manda de novo Por favor Ainda bem que você mandou aqui no chat Então manda de novo Para o FATV.com.br O que mais temos aqui Antes de conversar com o Colude O pessoal falou do Paysandu Entendi por que O Senna falando que o Horizonte passa Do Flamengo na Copa do Brasil Aliás é uma boa aposta Eu acho que o Horizonte passa Inclusive é genial já ter empatado É um fato histórico E ter eliminado o Guarani Parabéns ao Horizonte Tomara aquele mídia Isso é muito difícil Mas quem sabe Seria interessante A grande surpresa da Copa do Brasil deste ano É o Horizonte Grande zebra O pessoal conversando aqui Sobre o Corinthians e o Oeste Como é isso? Pergunta básica Quando começou a paixão Pelas camisas? Sérgio Eu comecei a colecionar Efetivamente em 98 Mas em 95 Eu comprei Eu era estudante da Placar na época E uma edição saiu um pôster Com 50 camisas de times brasileiros E 50 do mundo Aí a partir daquele pôster Foi que eu comecei a gostar mesmo De camisa Aí naquele mesmo ano Eu ganhei uma de São Paulo Que meu pai me deu Mas a coleção foi engrenar mesmo Assim que eu comecei a me interessar em comprar Em 98 mesmo Eu ganhei uma outra de São Paulo do meu pai E comprei uma do Bragantino Aliás, seguinte Eu ganhei uma de São Paulo do meu pai Na época do Raí Que ele voltou E uma do Bragantino Que eu ganhei do meu tio E aí começou Qual que você considera mais rara, Rodrigo? Qual que é a... Você fala, puta, aquela camisa eu tenho Mas só eu tenho Aquela que você fala, o orgulho de Você vê, de quanto você tem? Eu tenho 530 530 E qual que é a mais rara? Olha, tem uma lá que Surgiu inúmeras propostas É a do Itaquá Do Itaquá que você tomou a trilha de pituita Essa é muito rara É o Vindelo, né? Não, é vermelho e branco e branco Tipo São Paulo É uma camisa raríssima Raríssima mesmo O time não tem a mínima Possibilidade de voltar a jogar profissionalmente Então é uma camisa praticamente impossível De conseguir Só quem for mandar fazer uma retrô Essas coisas Você conseguiu ou ela ficou? Então, eu consegui com O cara que administrava o estádio lá De Itaquá, não sei se vocês já foram até lá Aí ele que me arrumou a camisa Eu conversei com ele sobre isso E aí ele que me arrumou Ó, o chefe chave pega Você tem camisa de todos os estados Não, não tenho Eu não tenho, por exemplo, de Roranho Tá muito difícil conseguir A gente só te roubou Nossa, esse é o senhor de Roranho O Viveira é de Roranho É, tá muito difícil Falta Amapá Amapá e Roranho Para completar o plano de uma por estado São os mais difíceis Amapá e Roranho Do país assim Ou são os que eu dou mais um foco maior E como que é o... Muitos você comprou, óbvio Mas eu sei que você vai muito em jogo Você chega a pedir para a galera Você fica ali do lado do vestiário Ou, ó, tem uma camiseta aí Como que é a abordagem desses caras? Tem vários jeitos, né O mais... O mais, assim, que eu recomendo até Quem quer pegar desses times É já pegar um contato com um diretor Ou até com o presidente Ou algum jogador Para ele tentar trocar Porque é praticamente impossível Nesses times menores, assim, que a gente acompanha Esses times terem jogo de camisa extra Para dar ou para vender É muito difícil Mas se você pegar um contato Com uma dessas pessoas E insistir A inteligência de futebol sabe como que é, né Então eu acho que você tem que persistir um pouco Mas é claro Você dá sorte Uma, inclusive, que eu trouxe aqui Eu consegui desse jeito Pedindo na raça Eu pedi mais por... De consciência De consciência Mas ele me deu na hora Eu fiquei até surpreso e feliz Mas eu recomendo que você aborde, assim Mas falar que é colecionador Realmente que gosta Não ficar pedindo, assim, por pedir Tentar demonstrar Que gosta mesmo de camisa Você coleciona mais índices de futebol Ou a camisa é o... Ah, eu tenho ingressos Chaveiros Livros Revistas Mas o teu gosto mais é a camisa Carrocheca a camisa Tá, a camisa Bom, vamos ver que você... Você traz bastante coisa aí, hein Ele tem a camisa do trem O que é isso? É a voz do além, cara? A camisa do trem A camisa do Amapá O que é isso, cara? Acabou de falar que não tem camisa do Amapá Presta atenção no programa, meu Deus A camisa do trem você não tem, não Não tem Nunca tinha Olha, cara Essa aqui é uma camisa do time mineiro O único time mineiro que eu trouxe É o Yuracan Acho que vocês já ouviram falar Ah, já Então, inclusive é o escudo antigo Porque hoje o escudo é branco E o Y é preto, né? Foi um dos primeiros uniformes do time Essa daqui Conseguiu com um colecionador Que é de Guarulhos Mas ele foi até lá E conseguiu essa camisa O clube, eu acho que vai montar Desculpa a terceira divisão esse ano, né? Pelo que estavam falando É, eu vi essa notícia mesmo Esse aqui é do União de Tambaú Né? É um time bem tradicional Ele tem 100 anos no ano passado Inclusive a camisa sem ter nada deles É um time que tá na relação Dos mais filhados da federação Mas não faz nada Joga fazia Ah, é Desde os anos 80, né? Genial Esse aqui é do Roma e Tapetiminga Essa é sensacional Que era o antigo Roma Barueri, né? Que um dia Um ano voltou lá A idade dessa É Jogou aquele ano só em 2008 Eu trabalhei lá no clube Sim Um tempo E foi lá que eu consegui Tanto que essa camisa é raríssima Tanto que o clube nem consta mais Como um dos mais filiados lá na federação É, a time Mudou Jogou um ano Foi até bem Foi, foi bem Ele ia classificar Mas perdeu seis pontos Por causa de um jogador virgular Verdade Mas chegou a ganhar do Red Bull Em Campinas Chegou a ganhar do Campinas Que foram os dois que subiram naquele ano Aliás, não Ganhou do Campinas E o Red Bull que classificaram Que foram até o fim Mas fizeram bons jogos Um time muito bem arrumadinho Aqui no... Pelo que já tem uma pergunta Do Kit Badrini Me perguntando qual é a camisa Que vocês sonham em ter Ai, tem tantas, cara Tem tantas Perguntas pro colecionador Tem muitas Ah, eu gostaria muito de ter, por exemplo Aquela do Rogério Senna Do Mundial de 2005 Aquela camisa preta É uma das que eu mais gostaria de ter É, não falar das coleções Que você pode fazer Vem o colecionador do São Paulo Ele não tem E aquele jogou É, então Não precisa ser aquele jogou Mas aquela camisa Assim, treta Não é de um jeito É, ele pagou 17 mil É, aquele colecionador do Colecionador do São Paulo É, o Cauê Eu conheço É, ele pagou 17 mil Na camisa do Rogério Senna Roderick, qual que foi o valor Que você mais pagou Pra uma camisa Ou você Ah, eu paguei 300 reais Numa camisa do Do Napoli Então Faz uns 5 anos atrás Mas hoje eu não Eu não sou mais de fazer isso E como eu quero chegar a mil Até 2014 Então eu vou Eu vou Eu vou Fazer número Até chegar lá Aí quando eu passar de mil Eu vou começar a fazer uma Vamos dizer, uma seleção Quando pegar camisas mais Vamos dizer, mais E justamente Pra chegar até mil Você 470 É É complicado É complicado Mas assim Você tem Eu tenho Alguns clubes Contatos Amigos Quem quiser vender Quem quiser trocar Pode falar comigo Eu tenho um Facebook Eu tenho um Twitter Pode falar comigo De qualquer jeito Lá que eu tenho Então a gente Pode fazer um negócio Sim Não tem problema não É, tem que eu perguntar aqui Se você troca as cabeças Se você Troco Troco sim Principalmente quando é Alguma coisa que me interessa Eu troco sim O que nós temos aqui O pessoal falando que O Caio falando que Sonha em ter a camisa do Manchester De 2000 Com detalhe da conquista Da Champions League O Alfredo está te cobrando Que é uma camisa do Roma O Alfredo O Alfredo Eu vou tentar arrumar Para você O Alfredo já foi mais fácil Você devia ter me pedido Na época Que eu estava com 150 camisas Delas na minha casa Puta 150 camisas do Roma É Eu cheguei a ter 150 camisas do Roma Na minha casa O Alfredo é a pergunta Foi uma do remo Do remo que eu comprei Da Adidas De um catador de papel Na rua Eu estava trabalhando No Itaú Lá na Lá na metrô Conceição Aquele complexo E eu estava Na época Eu tinha trocado de emprego Eu ainda não tinha recebido salário E eu estava com o dinheiro contado Da condução E alguma coisa Para comer E aquele dia Eu encontrei o catador de papel Ele com a camisa do Remo Eu vi que era original Eu conversei com ele Ele falou Eu não vou te dar hoje Porque ela está suja Que eu usei Mas amanhã eu trago para você Isso era uma quinta Chegou na sexta Ele trouxe a camisa para mim Aí eu dei 5 reais para ele E ainda paguei um cachorro Queijo e refrigerante Para ele E ele foi para Onde ele morava Lá no centro Ele morava Lá sem camisa E eu peguei a camisa do Remo E intacta Não tinha um fio puxado E era a camisa dos anos 80 Da Adidas A Adidas fazia Naquela época Vários times Foi barato Foi A camisa muito legal Eu gostaria que eu dava Mais dinheiro para ele Mas infelizmente Eu não estava podendo lá Eu não voltava para casa Mas foi uma grande Aquecição que eu fiz Mas quando geralmente Eu vejo um catador de papel Uma pessoa mais humilde Assim eu tento Eu tento dar um pouco Mais de dinheiro Justamente para dar uma ajuda Já aconteceu mais vezes Você achava pessoas Catadoras? Como dele voltando para casa O cara estava meio 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 forte Para não falar outra coisa Entendi O Rodrigo me pergunta Qual é a camisa mais antiga Que você tem? Ela está aqui inclusive Mostre por favor Por favor Rodrigo Olha O Rodrigo trouxe hoje Aqui Uma brincadeira Não É uma Olha Nossa Eu vou chorar Uma coleção incrível Cara Olha Meu Deus do céu É a mais antiga É da Prudentina Para quem conhece Essas histórias Esse time é bem tradicional Nossa Foi um dos times mais Se você for Esse é o maior juiz Você chora Nossa Caraca Uma pena Aquele jogo A Prudentina É um time Bem diferente Que é o único time Que não põe escudo Na camisa Era o nome Do time E Eu troquei com um cara De Presidente Prudente Ele criou uma de São Paulo Simples Eu troquei com ele Nossa E foi Super gente boa Comigo Essa camisa É um dos meus showbós Inclusive Que é muito difícil Eu acho Quando Eu quase consegui uma dessas Quando o O S Paulista Jogou com O O De Açúcar E o S Paulista Para Caigu Que tinha 40 pessoas O Fernando estava nesse dia Eu era uma das 40 Acho que ele chegou A ver Eu tinha um cara Com essa camisa Eu cheguei a chegar E eu fiz esse dinheiro Para ele E ele não me encheveu Uma que eu queria pegar Era do Caraca Essa está difícil É difícil O Corinthians Também está difícil Pelo que eu sei O Corinthians Ainda existe Mas é Amador A dívida É Então É uma que eu queria pegar Apesar de eu ser São Paulino Eu queria Porque o Corinthians É um time bem tradicional Mesmo Bem tradicional A Corinthians ainda existe Amador Também Acho que De basquete A natação Vários esportes Na prática Um clube bem grande Bom O André O André O André O André O André Está perguntando Sobre a conservação Das cabeças É um uso Colocar um antimofo Lá junto Com o vaga roupa Colocar uma Assim Aí geralmente É para quem tem Um armário suspenso Se colocar uma proteção De eslopor Assim no fundo Aí você Tira o mofo E a deixar bastante Se puder Pôr no sol Bota no sol No tempo E Lavar Toma cuidado Com as camisas Que tem Patrocínio classificado Como essa Com o barulho Que eu estou usando Ela Você não pode Deixar ela de molho Lá Porque o patrocínio sai Entendeu Tem todos esses cuidados Se você puder Se você for Montar uma arada Suspensa Nessas que Você põe na parede Tipo de loja Põe no plástico Existe esses plásticos Vem do centro De São Paulo Vem Então Tem muito jeito De conservar Tem produto Que tira a mancha Se a cabeça Tira alguma mancha Essas coisas Bom Antes Duas informações Aqui que o Fernando Está dando para a gente Sobre o conhecimento Presidente Prudente Diz ele que não existe mais Que o Fernando Foi Presidente Prudente É impossível achar Para uma soja do clube E ele disse também Que começou com o pessoal De tapetiliga E que a prefeitura Está estudando Trazendo de volta O tapetiliga Diz ele aqui no chão O EC ou o Derato O EC Seria Seria legal Maravilhoso Uma cidade grande Poderia ter um time De jogar O que você achou Dessa coleção Que a Softelma Brasil Fez dos clubes São as verdadeiras camisas Ou não Então Algumas dessas camisas Não são fiéis Ao uniforme Eu me baseio No uniforme do Amanato Para pegar Inclusive eu tenho um projeto Para mandar fazer Algumas dessas Algumas desses times Estão erradas Por exemplo A camisa do Golfinho De Guarulhos É um verde Florescente Tipo a do Presidente Prudente Sabe Aquele verde Não tem nada a ver Eles nunca usaram Aquele verde Por exemplo As listras Não O São Paulo de Avalé Que tem lá É vergonhoso Não Entendeu É complicado Mas Lançou E pelo que eu sei O Itatiba Que é o time lá Eles estão me querendo Tocar processos Na Softball E na empresa Que está fazendo Essas camisas Porque está O time E o time E existe ainda Também Consta como extinto Mas o time Existe ainda Vários times O próprio Piranga São Paulo É amador E vende de novo Acredito que eles nem saibam Que vende Essas camisas E tem Mas eu recomendo Que se alguém quiser Comprar Se alguém se interessar Na história Desses times Procura pesquisar Vê se o clube Existe E tenta pegar No clube Mesmo que Seja uma antiga Mas pelo menos É do clube Ou manda fazer Uma retrô Mais aproximada Assim Com as cores Do clube mesmo Realmente Essa coleção Algumas são legais De ter Mas outras não tem Só deixa eu corrigir O que eu falei De esteve É o Ita Quatro Acho que Não tem nada a ver Com o tapete Ah tá Você confundiu Os itas Confundiu Os itas É o Itaqua Atlético E o Júnior CX Fala que o coleção Do seu clube no Brasil É uma piada Eu concordo Com ele Tem muito time lá Que não Não tá Não tá Correto não Mostra mais camisas Essa aqui Foi a que eu falei Do presente Lá Que o preparador Fiz de São Miguel Essa camisa Inclusive tem a ver Com a reportagem Que acho que o Perno vai falar Daqui a pouco Sobre o novo time De Cotia Tem a ver Com essa camisa Esse é o antigo Esporte paulista Que jogou Campo limpo Toda aquela história Um ano Eles jogaram Salto Que depois Voltaram com a saltense Em um ano Eles jogaram Com esse escudo Aqui Essa camisa Foi usada Pela categoria De base Peguei Um preparador físico Ele me deu Porque ele é de jogo Número 20 Esse escudo aqui O Fernando Martínez Ele pode até falar É um time Vamos dizer que é um mandrake Porque esse time Em tese Nunca existiu Eles jogavam Com a filiação Do esporte paulista Vou até mostrar O escudo aqui De um jeito mais O escudo é muito parecido Vou até mostrar O escudo aqui De um jeito mais Focato Não sei se você Gostou Dessa altense Você tem camisa Não, não tem Nem do Guarani Também não E o Avenida de Salto Pelo que eu pesquisei Também existe ainda Então o time ainda joga Amadona Essas coisas Tiveram três times Em salto E tem Tem também Um plano Pelo torcer A salteira tem plano De voltar Também a jogar Vamos ver Bom O torceiro Perguntou Sobre o balão Da selecência Eu já entrei em contato Com os times Para o bagasso Sim Inclusive Já recebi camiseta Você tem um defeito Matheus Já teve os dois Duas camisetas Já fechadas Na Série C Série D Também é difícil de achar Mas ele vai conseguir também Lembrando que Quando começou a Série C E Série D Então ele resolveu Já tradicional Bolão da Série C Na Série D Com três camisas De cada divisão Para a galera Se o Conflux quiser participar Também O ano passado Só tinha no River Plate Do Série D Isso Bem interessante O pessoal Você é São Paulino O pessoal Perguntou Se você é colecionista Dos Vivares do São Paulo Se tem que dizer O Corinthians No Palmeiras Eu não tenho Mas eu coleciono Sem problema nenhum Não usa Não uso Mas coleciono Porque eu acho Que hoje Eu sou mais colecionador Do que torcedor Tenho grandes amigos São Palmeiras Meus amigos Carantianos E hoje Eu pelo menos Levo mais o colecionismo Do que torcedor A Série Dessa parte De torcer a Série Tanto que Pelos encontros Que a gente faz Amizade Que a gente tem Então a gente evita A gente não faz Depois de piadinha Nos encontros Que vai lá A porca A gente evita Muito disso E isso Que está fortalecendo Pelo menos Na nossa parte Lá O nosso rodo A gente se ajuda Muito Então Essa parte De rivalidade A gente deixa Totalmente de lado Mostra mais algumas coisas Essa é a polêmica Essa é a polêmica Essa é a grande polêmica Mas é linda demais Pode falar Que o pessoal não gosta Essa é o Brasil mesmo É porque assim Sérgio Eu vou explicar Uma coisa que O pessoal não entende Eu entrei em contato Com o pessoal Do Red Bull Eu conheço O presidente Eu conheço Diretor de marketing O Dono Eu conheço Os jogadores O treinador Eu conheço Muita gente lá Nem eles Têm as camisas Porque o que acontece Eles mandam as camisas Do Salzburg E põem o escudo Do Red Bull Brasil Tanto que Vocês podem ver Que esse modelo É aquele que vende Na Central Nas obras de nome Sem o escudo Eles botam o escudo Aqui E jogam com essas camisas Desenobrando as cotas Essa é a camisa Do Red Bull Brasil Pra vender Eu não sei Se vai ter pra vender Pelo menos A um curto prazo Talvez Se eles subirem pra um Talvez tenha Alguma coisa pra vender Mas aí Depende também Da fornecedora De material Aí é com ele Tanto que Eles fundaram lá Agora o Red Bull Jogando Que é a mesma coisa É o mesmo uniforme É a mesma coisa Do Red Bull Brasil Mas essa camisa É uma das minhas Favoritas Ele azul Azul É Quando eles jogavam Em 2008 Em 2009 Quando eles subiram Era aquela camisa Do Salzburg Com aquele escudo Bordado aqui Eu não sei Se você chegava A acompanhar Um jogo dele Naquela época Eles botaram Um escudo enorme No Red Bull Brasil Em cima do Salzburg Escudo enorme Da camisa Eles costuraram Por cima Se você virar a camisa Uma vez Você vai ver O escudinho Do Red Bull Salzburg É um sensacional Muito legal Sensacional E fala um pouco Dos incômodos Mostra Essa música Essa aqui É do Serra Negro Esporte Clube Onde? Esse aqui É um time Bem tradicional Também Lá na cidade Inclusive A cidade Recebeu a seleção Em 70 E eles treinavam Nesse clube Lando É E Eu consegui Lá no clube Essa foi uma história Bem legal Também Porque eu fui lá Na cidade Eu fui passar Uns dias De descanso Lá no Carnaval E eu fui no clube Lá Eu pedi A funcionária Do clube Mandou o zelador Do clube Saí da casa dele Para pegar a camisa Eu ganhei Eu ganhei também Uma bolsa Ganhei Um boné E uma outra Eu peguei duas camisas Uma eu troquei Com o Manu Inclusive Aí eu fiquei com essa aqui É uma das minhas favoritas Também Foi uma Muito simpática A cidade é simpática É uma cidade Muito legal Muito aconchegante Inclusive Quem começou a jogar lá Paulo No McLaren Começou jogando No Serra No Amador Ou no profissional Eu acho que jogou Eu acho que jogou No profissional Se não estou enganado Eu vou falar dos encontros Quantos encontros De colecionadores Já tiveram Como que são os encontros Porque eu não consigo entender Vou ser bem sincero Eu também tenho coleção Eu não conseguiria Trocar uma camisa minha Como que vocês conseguiam Se desapegar De uma coisa Que por exemplo Chegar Criança com a camisa Do Serra Negra Com essa da portuguesa Como que vocês conseguem Isso Eu não conseguiria Trocar minha camisa Como que é isso Os encontros Os encontros Basicamente A gente A ideia Surge comigo Que Por causa do Orkut Na época Do Também do Antigo site Futmania Eu comecei a trocar Com vários funcionadores E principalmente No Orkut Como a gente conversava Trocaram ideias Aí eu surgiu A ideia Deu Deu ter Essa Deu ter Essa Essa ideia De reunir o pessoal Em 2007 Mais ou menos Um sábado Eu sem Orkut Sem nada Eu vi o meu pessoal Umas 20 pessoas No bairro São Cristólo E aí a gente começou A fazer Essas trocas A gente leva Cada um leva As camisas Que tem pra trocar O que o mundo Não quer mais E aí a gente Acaba trocando Por algum modo interessante Sempre Surgem boas trocas Aí o negócio De se apegar É um negócio Meio relativo Porque você tem A sua camisa preferida Tem Tem Tenho vários Aquela que você não troca De jeito nenhum Essa do Red Bull Brasil É um exemplo Não troco mais Se oferecer Você não vai trocar Não Não vou Se eu conseguir outra Tudo bem Mas essa aqui Como foi muito difícil Mais de 3 anos atrás Não tem como E a do Itacoa É outro exemplo E assim A gente vai trocando Tem muita gente Que leva material Pra trocar Pra mostrar Então Os encontros São bem Diversificados Vai ter só Que coleciona A cadeira Só do time Torce Só do time pequeno Só de seleção Só do time internacional Tem de tudo Vamos dizer Cada louco Que tem a sua loucura Nas coleções E quantos encontros Você chegou Mais de 20 Mais de 20 E não teve só Aqui em São Paulo No Rio Já teve em Brasília Já teve no Porto Alegre Curitiba Recife Salvador Vários lugares A ideia Que a gente tem Um dia A gente precisa De angariar patrocínios Algumas empresas Fazer um corpo nacional Fazer um corpo nacional Com o pessoal do Brasil inteiro Um evento Bacana Pra reunir todo mundo mesmo Inclusive Já estão convidados Se quiserem participar É basicamente Pra mostrar Respor Trocar Pra convidados E ser aberto Pra todo mundo E o próximo Que vai ter aqui São Paulo Você já tem dados Tem A gente tá agora Tá fazendo Mensais Aqui em São Paulo São mensais No dia 21 de maio No Até no sábado A partir das 3 horas No Apó Açaíbal Que é na Vila Leopoldi O Abarão da Passagem Aí já tem informações Tem um banner Que tem um colecionador Pra o Edu Comerace Que ele faz essa parte Dos banners Dos convites Do grafismo Ele que faz essa parte Então ele já fez o banner Já tá tudo pronto E é aberto Pra quem quiser Só basta ser colecionador Não Se a pessoa gosta de camisa Não Se a pessoa gosta de camisa Quiser ir ver Conhecer as pessoas Ou Quem sabe até ir Ser uma coleção Pode ir lá Conhecer A gente dá umas dicas Também Conhecer as pessoas Não tem assim O cara tem que ter Não sei quantas camisas Pra ir rever Não tem isso Não tem nada Não tem nada disso Que legal Pelo menos Pelo menos eu Tem muito colecionador Infelizmente Que tem esse pensamento Que eu tenho mais Que o outro Não sei o que acontece Aí é do ego Da pessoa Mas eu penso Que o colecionador Mesmo ele tem Menos camisas Eu acho ele um parceiro Que ele pode arrumar Uma camisa Que eu não Não tenho possibilidade De achar Então é isso Que eu Pelo menos Penso assim Pelo menos nós Lá Nos encontros É aberto a todo mundo Tanto que vai lá Cara com 20 100 Mil 2 mil Então O número O que menos importa O que importa É fazer amizade E as trocas Sensacional Legal E atenção Que ele entrou no chat Hein Ele Nóguer Nossa Maricó Nosso amigo Pessoa que a gente gosta muito Um abraço pro Nóguer Grande amigo Da TV Ele ama você É Com certeza O Charles Você já até mostrou O moleque é do centenário Eu pergunto Você tem camisa de aniversário Do time Como ememorativo Você mostrou do centenário Do O Néu de Tamba Rua Tamba Rua Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui Bom essa aqui eu não digo que é de aniversário mas uma bem antiga É do Suzano Futebol Clube É do Suzano Futebol Clube Bem antiga também Porque isso aqui é anos 80 também É uma camisa bem rara O Clube ainda existe O Clube ainda existe lá É quase do centro do Suzano É um dos times mais antigos A partir da Profundade de 1923 É um dos times mais antigos do estado Aí também Que ano que é Essa aqui desse anos 80 Que eu troquei com o Clube Com esse mesmo profissional do Guarulhos Não dá pra saber Mas é bem bacana Eu também tenho uma aqui Na verdade eu vou mostrar as duas Essa é o Serra Leia do Clube Isso é o Serra Leia Futebol Clube Essa era aqui Isso eu comprei lá na cidade Eu também tava procurando essa camisa Uma camisa raríssima também Ela é tão rara quanto Itaquá pra arrumar Então é complicado Mas olha Eu consegui arrumar essa Essa é a mesma triza Não é de jogo Você conseguiu no Clube também? Não, eu consegui com essa loja aqui Que fez o patrocínio lá Que legal Então eu vou botar um número aqui E aí eu vou deixar ela certinha A pessoa perguntou se tem casas de treino também Ou é só de jogo? Ah, de treino Acho que eu só pegaria o de São Paulo Mesmo alguma muito interessante Tipo aquela do Atlético Mineiro Que ela é rosa, né? Eu acho interessante Tem uma história E essa aqui, por exemplo Já que o pessoal A gente tá falando de clube de cidade Olha, tem umas duas Duas séries, ó São as duas séries Espetacular, hein? Aqui na minha mão direita É a da Vultiporanga E aqui é a Hortolande Então Só de ver que o escudo mudou um pouco, né? Mas as cores não Então Mais um desses casos Que mudou de cidade E os crimes que Os crimes que mudam de cidade Não Porque ele sabe O Sérgio era de Fultiporanga Foi com Hortolande, né? Isso Aí a cabeça da direita A da Vultiporanga É do Sérgio Hortolande Então existe mais também É, ele tá licenciado, né? Acho que vai jogar categoria de base Esse ano, né? E tem uma aqui Que eu acho que é um dos grandes mistérios Do Almanac Do futebol paulista, né? Esse é do Aclemação de Santo André Aqui quem não tem a foto A camisa O escudo Tá aqui aquela prova De que o time existe Ainda E essa aqui Que é a camisa do time Grenar como Juventus É o único erro que você achou No livro do... Não, tem o... Parar? Tem também o... O circo operário de Dracena Pelo que eu sei Ele mesmo tinha me falado Que aquele escudo não é Porque ele não conseguiu achar Praticamente nenhuma informação do time E também Eu tenho uma aqui De um time bem tradicional Nossa, esse aí é... A Barra Bonita Essa é linda, hein, cara? Aquela cidade lá Que o pessoal... O pessoal... É... Viaja Eu costumo andar de barco, né? Bela cidade Essa aqui foi uma amiga minha Que me arrumou Ela tava trabalhando lá Ela conseguiu Ela com o contato do clube Ela me arrumou essa camisa Essa empresa que faz o material É a mesma que faz o 15 de Jaú Há mais de 10 anos já E pelo que eu tava vendo Eles vão fazer O tal do Calbareri Esse ano Essa empresa de material aqui Esportivo deles Só pra constar, Sérgio Barra Bonita É a terra do mito Do rádio paulista Que é o Fiore Giliotti E que começou narrando Jogos do Barra Bonita Se eu não me engano Tem uma rua com o nome dele lá, né? É, porque é onde fica o estádio Não sei se é o estádio principal É um dos estádios É uma das... Camisas que eu mais gosto também Porque eu gosto de camisas assim Com predominantes do preto Eu acho legal Porque não é muito fácil Arrumar camisas com predominantes Da cor preta Você vê de estrada Preta e branca Ou alguma coisa assim Ou detalhes em preto Mas preto assim A maior parte da camisa É muito difícil você achar É, porque o calor É Essa sua da portuguesa Por exemplo É uma raridade O Botafogo também jogou Todo preto Jogou ontem É Mas é difícil eles usarem Todo preto pra jogar Ainda mais no Brasil, né? Essa sua da portuguesa É uma raridade Por causa disso A gente chamou de camisa Black Sun Né, mas essa é uma das belas camisas Que a portuguesa fez Uma das belas camisas Tem umas aí que não pode passar Tem uma aí que Meu Deus, cara Eu vou chorar Essa aqui é do Estrela de Itu Um dos times Um time que surgiu depois Ele é bem tradicional Na cidade de Itu, né? Aí profissionalizou Depois que o Ituano Já tava com sucesso Na A1 E depois esse time Mudou pra Porto Feliz Né? Depois mudou pra Vinhedo Esse aqui é um dos primeiros Uniformes do time No profissionalismo Eu comprei Ah, deve ser 87, 88 Pelo tecido O legal é que Assim, eu comprei num É, conta a história Você tava contando pra gente Eu comprei no Mercado Livre Essa camisa De um brechão online Essa moça Que vendeu a camisa Ela tem É Um jogo de camisas Inteiro desse time E Eu achei muito interessante E ela tinha também Com Porto Feliz Também Que era verde Só que não era branca Era verde E eu não consegui comprar Porque na época Eu não tava A maleta Não tava podendo gastar Mas É Eu finalmente consegui Mandar o Estrela de Itu Que era porque eu tava querendo Há muito tempo também É muito difícil De achar essa camisa também Porque o time Acho que Não existe mais também Essa aqui é uma das Maiores raridades Ah, com certeza Isso aqui é anos 82, 83 É do Elvira de Jacareí Foi profissional Antes que surgiu o Jaque O Jaque acho que nem Estava sendo planejado Quando o Elvira jogou E o time é de 1920 E hoje o estádio E o clube infelizmente Estão bem deteriorados Hoje o Jaque Nos primeiros anos Chegou a jogar No estádio do Elvira E hoje o estádio É um estacionamento Acho que o Fernando Pode até confirmar Essa informação O pessoal perguntou qual foi a primeira Foi uma de São Paulo Foi uma de São Paulo Uma de São Paulo Que o meu pai me deu Em 1995 O Charles Ferreira falou que essa camisa é para inteiro Tá louco O Charles Ferreira Que isso Camisa maravilhosa Essa camisa é linda Essa camisa é linda É bonita A camisa e o marketing da portuguesa é bem feito Ela é joia Você tem promoção Você tem promoção Você foi a manga Que vai ser usado aqui O pessoal perguntou qual foi a mais difícil de conseguir Nossa tem tantas Tem tantas Essa do Red Bull Pode ter certeza Que está em top 10 Top 10 Fácil Outra Que foi muito difícil de conseguir Essa daqui Eu vou até pegar ela já Ah eu vou chorar Essa é maravilhosa Esse é meu ser de consumo Essa aqui Ah meu Deus do céu O novo horizontino Puta que o pariu Essa camisa é aquela lá Que de 11 entre 10 colecionadores querem ter Mesmo o colecionador que não se liga muito em times nacionais Ele quer ter essa camisa por causa do tigre aqui Essa camisa eu comprei de um cara que trabalhava comigo na Quando eu trabalhava na Procter & Gamble Lá no centro empresarial Ele falou que tinha numa conversa informal E tinha Eu ofereci preço Eu levei 15 dias pra comprar a camisa dele Devei 15 dias pra comprar Aí ele me fechou por 150 reais Mas valeu a pena Essa camisa é outra que não sai do meu armário Essa camisa eu pagaria É muito, muito legal essa camisa Olha ela tem botão Aqui deixa eu só... Essa é a do Bragantino É, Carijó Chama de Carijó É, nós somos o nosso irmão Essa aqui ela tem um botão Você tem essa do Bragantino, Carijó? Não tenho Não tenho Mas até que é fácil achar, viu? Sempre pinta nos encontros Pelo menos uma dessas, viu? É mesmo? Por favor, mostra a da Santa Ritense Por favor Os tempos estão curtos Mas tem umas aí que tem que mostrar Do comercial também Comercial de registro É Olha, tem aqui a do... Na Santa Ritense Que isso, cara Inclusive eu conversei com o Farah sobre esse escudo Ele falou que o escudo foi desenhado incorretamente Esse escudo da Santa Ritense E é uma camisa que Eu consegui com um amigo meu Que ele mora lá em Santa Rita do Passa 4 Ele que me arrumou Tanto que vocês podem reparar Que a Matonense usava uma camisa muito parecida na época Só que só muita cor, né? É verdade Qual do patrocínio aqui O mesmo fornecedor É É, elite Isso mesmo Então eu tenho porque Eu tenho uma camisa matonense Que é praticamente igual a essa Então eu achei muito interessante Ter uma camisa como essa Essa aqui também é uma Uma belíssima raridade, né? Essa é do São João de Atibaia Onde o time ele não usa mais esses escudos É outro escudo Os escudos são da Santa Bela de cara É uma camisa muito rara também de De conseguir Mas o clube ainda existe Os três clubes lá de profissionais de Atibaia existem Ainda Boa Vista O Grêmio E o São João Todos amadores São amadores, mas ainda existem Bom Do comercial, por favor Do comercial de registro? Não, por favor Caiu ali no chão Ah, tem mais três Mostra rapidinho Mostra rapidinho É, por favor Essa aqui do comercial de registro Vai ser da Vinícius, né? É, eu consegui com o presidente na época Que era o Pachane Meu amigo Gente finíssima Ele que me conseguiu essa camisa Foi no dia do lançamento do livro Do Aldo Rebelo Um jogo vermelho Foi ele que me arrumou Me arrumou essa camisa aqui O escudo do comercial de registro É um dos mais legais Nossa, é maravilhoso E também eu tenho essa aqui Valor Sport Olha só Acabou bonito Essa do Valor Sport Se eu não me engano é de 2009 Porque o time antes não é O time antes era verde e azul Esse escudo é completamente diferente Esse escudo é diferente Aí, mas esse foi o primeiro escudo do time Pelo que falava Esse galinho aqui Agora é esse aqui E esse hotel aqui Não sei se vocês sabem Esse hotel é do Cidadinho Do Corinthians Esse hotel é de propriedade dele Ele que patrocinou Nesse ano Que legal Legal, legal E a última A última é do Prudentino Que o Jorge comentou Naquele dia No programa dele Essa é uma das minhas Camisas preferidas também Porque foi o primeiro uniforme Do Prudentino Isso em 2001 Você jogou outro aí O que? Um ano Jogou no máximo três Acho que não foi mais do que isso Tanto que esse escudo É muito legal O cavalo Muito bacana essa camisa É uma das minhas favoritas Também Bom Cara Eu queria ficar aqui Até os oito horas da noite Começando O palco está muito bom Sensacional Obrigado pela presença Eu que agradeço E o que vocês precisarem Lá Querer saber mais Dos encontros Vamos gravar O pessoal Pode gravar Tranquilo Pode ir lá ver Se quiser Realmente Se interar mais A gente está planejando Fundar uma associação oficial Para os colecionadores Entidade Para manter Para justamente captar recursos Também para a gente fazer Esses encontros nacionais Que a gente quer fazer A gente tem muitos projetos bacanas Para demonstrar o amor Pelas caninas de futebol E isso também É uma forma de preservar A história dos times Tem tanto time que está Você vê que não tem Praticamente nada De recordação Você vê O que o Fernando falou Do Corinthians de Prudente Um time tão tradicional E você não achou Não se acha nada mais Um time Um time que Tem tanta história Uma história muito bonita Os clubes infelizmente Não tem Essa preocupação De preservar a história E foi o que aconteceu Com alguns times Então Pelo menos para mim Essa parte desse time do interior É justamente preservar a história E se tem algum contato Que quer deixar Algum lugar Que o pessoal Põe de ver suas camisas Ah, eu tenho um árvore Que infelizmente ainda Não está atualizado Porque como eu troco muito Então Não dá Não dá muito tempo Mas O Orkut é Rodrigo Colucci Tudo junto É, tudo juntão Rodrigo Colucci Normal Com dois C's Com dois C's E um L No meu MSN É RodrigoColucci82 Arroba o time E-mail.com Tem o Twitter Rodrigo Colucci E Tem o Face também Mas o Face Eu estou começando A usar Em dia Mas Me acha pelo Twitter Pelo Orkut Facebook E MSN Que a gente pode conversar Se tiver alguma Troca Ou quiser propor alguma coisa Conhecer Querer conhecer os encontros Pessoal Esteja à vontade Então obrigado pela presença Eu que agradeço De coração Eu que agradeço Muito legal A coleção do Rodrigo Foi um programa especial Seu boa tarde Boa tarde a todos Feliz Pásco E Em breve a gente volta Aqui com mais coisas Do futebol alternativo Já está estourando O nosso tempo Já estamos dois minutos Atrasados Semana que vem Começa o contrato Mais legal do Estado A 4ª Divisão Paulista E estaremos lá em São Bernardo Com a estreia Do clássico de São Bernardo Vamos ver Nacional Jabapá também Semana que vem Aqui no programa E aí Semana que vem Guia da 4ª Divisão Vamos falar do programa Internoção da 4ª Divisão Vai ter muita coisa legal Tá certo? É uma rodada De super galera Todo o palco Agora Com o Ale e com o Arthur Depois das 5 horas Temos ele Baú do Mr. Hulk Sensacional A 6ª Divisão E muito programa Boa na TV Tá certo? Vai luz aí Tchau 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 Tchau